Olá, bom dia! 7 horas e 19 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor! Chegando na sua manhã de sexta-feira, hoje dia 19 de janeiro de 2018. Muita informação para você a partir de agora, então muito bom dia para você pecuarista, para você produtor rural. Fica com a gente porque teremos muita informação da pecuária, da agricultura e também do agronegócio brasileiro. Confira agora os destaques da edição de hoje. Oferta curta e consumo lento para o mercado do boi gordo. Conheça também hoje as melhores boutiques de carnes do mundo. Falaremos sobre os embargos à carne brasileira. Brasil e Rússia negociam para ter o fim do embargo à carne brasileira. E também falaremos sobre a produção de café que deve chegar neste ano a 58 milhões de sacas para a safra 2018. Aliás, muita informação para você. Então fique conosco porque já está no ar o seu bom dia, produtor! Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café para esquentar E a bicharada no quintal Horta para molhar Tira leite no curral A rei e o cavalo tem gado para campear Bom dia, produtor! Na sua manhã de sexta-feira nós começamos falando sobre o mercado do boi gordo Que ontem, segundo o fechamento feito pela agência Scott Consultoria O preço da arroba continua andando de lado A oferta está restrita Quem traz para a gente agora mais detalhes, mais informações É o zootecnista Breno de Lima, da Scott Consultoria Breno? Olá a todos, eu sou Breno de Lima E hoje eu trago informações a respeito do mercado do boi gordo Nesta quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2018 O que a gente tem observado no mercado É que na maior parte das praças pesquisadas pela Scott Consultoria As cotações andam de lado Isso porque, apesar da oferta ser restrita A gente vê pouca oferta de animais terminados O menor volume de pecuaristas ativos no mercado neste início de ano Mas apesar dessa oferta restrita A gente também tem o cenário de demanda enfraquecida As indústrias estão com dificuldade para escoarem a carne O escoamento está lento E há um certo equilíbrio entre demanda enfraquecida E menor oferta, menor disponibilidade de bovinos terminados Diante disso, as cotações caminham de lado na maior parte do país Nas praças onde há um pouco mais de oferta Ou uma oferta suficiente Para atender os estoques das indústrias com mais facilidade As cotações estão um pouco mais pressionadas E a gente observa alguns ajustes negativos para o preço da rouba do boi gordo No mercado atacadista de carne bovina A gente vem de três semanas seguidas de desvalorização Na carne bovina sem osso Perdão, na carne bovina sem osso E na carne bovina com osso A gente teve uma desvalorização no fechamento de hoje De 0,6 frente ao levantamento de ontem A carcaça de animais castrados Está cotada em R$ 9,62 o quilo Bom pessoal, por hoje é só Eu sou o Breno de Lima Zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria Até a próxima Obrigado Breno pelas informações Pela participação Sempre com muitas informações pontuais O Bom Dia Produtor inicia essa manhã E agora nós vamos falar sobre os abates E também sobre o gado bovino em Mato Grosso do Sul O rebanho bovino em Mato Grosso do Sul cresceu em 2017 Segundo o levantamento da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal e Agro de Mato Grosso do Sul O número de bovinos ultrapassou a marca de 2016 em 2,8% Vamos conferir agora os números que foram divulgados recentemente pela Iagro Você acompanha comigo aqui os números com relação ao rebanho bovino em 2017 Você pode acompanhar que na primeira coluna você acompanha 2016 Em 2016, em 2016, o rebanho bovino estava em 21,2 milhões de cabeças de gado Isso em 2016 Já em 2017, durante os 12 meses, chegou a 21,8 milhões de cabeças de gado Normalmente de 2,8% segundo o Iagro de Mato Grosso do Sul E nós temos também números para você com relação à produção de carne em Mato Grosso do Sul Você pode acompanhar aqui que na primeira coluna você tem os dados de 2016 Que chegou a 784 mil toneladas em 2016 Já em 2017, a carne produzida em Mato Grosso do Sul chegou ao patamar de 791 mil toneladas De 791 mil toneladas Houve um aumento de 0,82% Já esses dados foram divulgados pela FamaSul E a gente continua falando sobre o mercado bovino, sobre pecuária bovina Você acompanha agora os dados e os valores para o banho magro Nas principais praças do país Música 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 E nós falamos agora há pouco sobre a produção de carne em Mato Grosso do Sul E nós vamos continuar falando sobre carnes Aqui nesse primeiro bloco do Bom Dia Produtor Você sabe que o Bom Dia Produtor traz pra você sempre inovações tecnológicas Muita novidade pra que você fique antenado com tudo que acontece ao redor do mundo Você conhece boutiques de carnes? Veja agora uma reportagem que mostra pra você as melhores boutiques de carnes do mundo A reportagem é feita, foi feita pela Carla Martins Veja Você já ouviu falar em boutique de carne? O termo ainda é novo no Brasil e pouco utilizado Mas saiba que essa é uma nova tendência de mercado Que tem ganho espaço e deixado para trás os tradicionais açougues É que o grande diferencial está não só na aparência do estabelecimento E na qualidade do produto Mas na manipulação da carne e no atendimento personalizado Na boutique o produto já vem cortado, embalado a vácuo Alguns já vem até temperado e também pode ficar armazenado em freezers O consumidor logo percebe que a carne ganha um visual mais bonito e sofisticado Nada a ver com os tradicionais açougues Onde as peças inteiras ficam dependuradas por ganchos ou colocadas sobre um balcão Selecionamos algumas boutiques mais conhecidas mundialmente Em Sydney, na Austrália, está localizado o Victor Chut Butcher A boutique de carnes mais famosa e luxuosa do mundo Fundada em 1876, a loja possui fachada refinada Com vitrine de vidro refrigerada para visualizar carnes vermelhas e brancas O interior da loja também chama a atenção pelo luxo e sofisticação A Itália também aporta uma das boutiques de carnes mais conhecidas mundialmente É uma antiga macelaria Sechini Localizada na Toscana, o proprietário Dario Sechini tem fama pelo seu grande conhecimento de carnes Além da receptividade aos clientes, frequentemente cantando, ouvindo ópera Ou recitando longos versos da divina comédia de Dante Alighieri Muito conhecida na França, a boutique de carnes Yves-Marie Le Bourdenec Se destaca pela alta qualidade do produto Através de carnes específicas de criadores selecionados Um dos fatores que garantem o sucesso do estabelecimento São as trocas e parcerias com criadores de gado E o fato do proprietário Yves-Marie participar de todas as etapas de produção Desde a criação dos animais até o produto que vai à mesa do cliente Ailes de Mayfair é a boutique de carnes mais antiga de Londres E conhecida mundialmente Fundada em 1830, seu diferencial era oferecer diversos tipos de carne branca Vermelha e até mesmo orgânica Em 2015, foi obrigada a fechar suas portas Já que o alto preço do aluguel inviabilizou a continuidade do negócio No Brasil, as boutiques de carne têm ganho espaço em várias regiões do país Já que o consumidor tem se tornado cada vez mais exigente Carnes Gourmet, também boutiques de carne É a nova tendência para o mercado pecuário Mas nós vamos voltar agora à realidade brasileira Vamos falar sobre as perspectivas para o ano de 2018 O repórter Gustavo D'Angelo conversou com um novo presidente do Sindicato Rural de Nova Alta Noroeste Que falou para a gente sobre as projeções para o ano de 2018 Veja Todo mundo sabe O ano que passou não foi nada fácil para o agronegócio brasileiro Especialmente para a pecuária Que viveu a maior crise da história 2017 foi um ano muito difícil para o agronegócio como um todo Principalmente para o ramo pecuário Nós tivemos no final do ano de 2016 para 2017 A crise realmente chegou ao setor Teve um poder de compra muito pequeno pela população Então foi a primeira crise do ano A segunda crise foi a carne fraca Que veio, abaixou a rouba muito significativamente E também depois nós tivemos o Fundo Rural A cobrança do Fundo Rural Que seria o terceiro fator que abalou também o mercado E para que não fosse nada pior Nós tivemos a crise da indústria frigorífica E aí foi uma queda muito grande na rouba E interferiu demais no setor do agronegócio Principalmente no setor pecuário Para 2018, o novo presidente do CIRAM Empossado recentemente para o bienio 2018-2019 Acredita numa estabilidade do setor Mas na pecuária, propriamente dito Nós não vemos um grande avanço Eu acho que nós vamos ficar nesse patamar da rouba Se nada acontecer no país Porque a gente não sabe o que pode acontecer Então nós não vamos ter grandes avanços Acreditamos num crescimento significativo da exportação Mas essa exportação ainda não é tão abrangente Em torno de 25% De 20 a 25% da nossa produção que é exportada Então nós acreditamos o que? Que estamos num patamar A reposição já voltaram aos valores Que o mercado atingiu E temos condições assim De subir um pouquinho ou cair um pouquinho Então nós não acreditamos Porque o poder aquisitivo também não está Nós estamos em crise E o poder de compra da população Ainda não reagiu muito bem Mas as projeções de um cenário estável Para o agronegócio brasileiro neste ano Podem ser afetadas por fatores Que hoje ainda estão incertos Aspectos políticos Como as reformas da Previdência e Tributária Além do temido Fundo Rural Podem interferir diretamente Nos resultados econômicos de 2018 Se continuar com a cobrança do Fundo Rural Que nós acreditamos que é uma bitributação Mas isso vai causar o que? Um custo a mais na nossa produção Nós temos que nos preocupar O quanto que é a nossa rouba produzida Nós temos que nos preocupar O quanto que custa essa rouba para a gente E com essas mudanças Se houver a cobrança do Fundo Rural retroativo O setor vai abalar muito Porque são cinco anos de retroatividade E aí vai abalar muito o poder aquisitivo do produtor A orientação para o produtor É adotar medidas cautelares A principal é ter o controle do seu negócio Saber quanto custa a sua rouba Quando você adquire um bezerro Se você comprar ele bem comprado Você consegue fazer com que a sua rentabilidade aumente E se você souber o custo de produção Nunca abandonando as novas técnicas Se você tiver estrutura Continue fazendo semi-confinamento Continue fazendo confinamento como ferramenta Mas o mais importante É ter esses custos todos na sua mão Para você saber o que fazer No momento certo e na hora certa Gustavo D'Angelo para o SBA Quando tiver não laço minha vida Porque eu estou aqui Quando tiver não laço minha vida Porque E ainda falando sobre o cenário para a pecuária em 2018 Direto de São Paulo Direto da B3 O jornalista Walter Puga Conversou com o diretor da Agroconsult Maurício Nogueira Que falou sobre as perspectivas para esse ano Veja Maurício Obrigado Você sempre participa da nossa programação Com seus comentários Com as suas análises E agora Aquela pergunta que se faz Todo início de ano 2018 O que a pecuária deve viver Vivenciar Pecuária brasileira em 2018 Puga, obrigado Sempre um prazer Bom 2018 É um ano ofertado A gente não tem como duvidar do volume de animais que a gente tem para entrar Seja de vaca Seja de Todo efeito aí Da produção de bezerros dos anos anteriores Estímulo Enfim O ano é ofertado Qual que é a novidade que nós temos Que até quatro meses antes do fim do ano A gente ainda não conseguia visualizar A demanda está aquecendo A expectativa de consumo Tanto para exportação Como no mercado interno Está melhorando E isso tem elevado as projeções de preços Quando a gente fala projeção É sempre complicado Projeção não é acerto Não é previsão Projeção é uma leitura de cenário Em determinado momento Que a gente avalia Se o cenário vai estar positivo Se ele vai estar negativo Se os preços vão oscilar para baixo ou para cima Até junho Puga Até julho Agosto A projeção para 2018 Era de queda nos preços do gado Além da queda de 2017 Quer dizer, cair em 2017 Cairia mais em 2018 Era uma visão negativa Negativa Em valor nominal Nesse momento Na virada do ano As projeções são de aumento nos preços Para 2018 Em relação a 2017 Uma visão positiva agora Positiva Então esse cenário Ele vem melhorando Semana a semana É uma valorização nominal Provavelmente na hora que for colocar Computar a inflação 2018 Ainda teria um preço real Abaixo de 2017 Mas nesse momento A gente trabalha com uma valorização nominal Que significa que a demanda vai ser suficiente Para dar preço a essa sobre oferta Que nós temos Então O pecuarista Pode se preparar Para um ano De recuperação Mas com oscilações complicadas A gente ainda Não se livrou Dos vários eventos Que nós tivemos em 2017 Pode ter Coisa negativa Ainda para sair Pode ter muita especulação Pode ter muita influência E lembrando também Que é um ano Político Um ano de eleições Um ano de eleições Para presidente Para governador Deputado Senador E talvez no pior ambiente político Que nós temos em décadas Nós estamos em um cenário bem complicado Então tudo isso deve impactar A gente ainda Vai sofrer na pecuária Todo o impacto macroeconômico do país Custo de produção Vai subir em 2018? Sobe Custo de produção sobe Porque nós tivemos Uma baixa no custo Para 2017 Isso aliviou um pouquinho Para quem faz tecnologia Então a produção de alta tecnologia Vai ter um custo Um pouco maior Em 2018 Esse custo depende De como que vai oscilar Aí o câmbio Como que vai oscilar Os insumos importados Que são indexados Em dólar E como que vai oscilar O milho e a soja Por hora A gente sabe Que os preços Devem trabalhar Em patamares mais altos Mas nada preocupante ainda Então o efeito Escala de produção Ainda tende a favorecer Os produtores de alta tecnologia Que vai ter uma compensação Entre preço E custo de produção Então volta A questão que você Sempre aborda Nas suas entrevistas O uso de tecnologia Uma boa gestão É fundamental Para enfrentar Períodos De dificuldade É, Pulga Eu acho que uma coisa Que pode chamar atenção Para a reflexão Do produtor Que nós viemos De dois anos De erros acumulados Então em 2016 O preço do milho subiu Muito produtor tirou O pé do acelerador E essa decisão Não foi correta Porque você tira Também receita Faturamento da fazenda Em 2017 O cenário foi o inverso Preço em queda Do boi Mas preço do insumo Também em queda De novo Muito temor Pé do acelerador saindo Você vai complicando O seu projeto De longo prazo Então em 2018 Você tem que manter O teu projeto Hoje O que é a rentabilidade De uma fazenda O que garante A rentabilidade De uma fazenda É a escala de produção Por área Então produtividade É fundamental Intensificação Continua crescente No Brasil Em 2018 Continua Continua Porque quanto Os produtores De maior nível De tecnologia Eles estão concentrando A maior parte Do gado vendido Logicamente Produz mais Então concentra Os preços Tendem a se adaptar A os produtores Mais tecnificados Isso dificulta Mais ainda A vida Dos produtores De baixa tecnologia Quer dizer Não há mais espaço Para amadorismo Na pecuária Não tem mais jeito Aquela tolerância A baixa tecnologia Que foi muito discutido Em 2017 Ela está acabando Na pecuária 2018 Será um ano melhor A princípio Você olha para a frente Será um ano melhor Para a pecuária Acredito que sim Pulga Principalmente Talvez até em termos De rentabilidade Não Mas em termos De perspectiva De expectativa E de ânimo Eu acho que Sai um pouquinho Dessa sensação De mau aguro Que foi em 2017 Então em 2018 Eu acho que a gente Já está olhando Com uma visão Um pouquinho mais Entusiasta Não vou falar otimista Mas a gente sabe O que tem que ser feito Isso é positivo Para os negócios Bom, você acaba de ouvir Maurício Nogueira Agradeço a presença De Maurício Nogueira Aqui Diretor da Agroconsulta Especialista em Pecuária Quem acompanha Canal do Boi Já conhece Maurício Há anos Participa conosco Sempre com suas opiniões Suas análises Agradeço mais uma vez Sua participação Aqui Maurício E eu que agradeço Porque é sempre um prazer Voltamos ao programa Faltando 20 minutos Para as 8 horas da manhã Vamos a um breve Intervalo comercial Voltamos daqui a pouco Para falar sobre Muitas novidades Para você Para o mercado leiteiro E teremos também Uma retrospectiva De alguns assuntos Que marcaram 2017 Fico por aqui Nós voltamos em 2 minutos 7 horas e 42 minutos Pelo horário brasileiro De verão Bom dia produtor De volta na sua manhã De sexta-feira É um prazer ter você Junto com a gente E agora é hora De relembrar Os principais assuntos E os principais temas Que marcaram 2017 Nós tivemos muitas entrevistas Aqui no Bom Dia Produtor E nós vamos recordar agora Uma entrevista muito interessante Com um cavaleiro das Américas O Felipe Mazete Leite Que é uma lição De exemplo Para transformar sonhos Em realidade Confira a entrevista Com o Adriano Edival O nosso bate-papo Hoje é com o cavaleiro das Américas E é um bate-papo mesmo Nós vamos conversar O Felipe Mazete Leite Ele que percorreu Do Canadá até o Brasil Foram muitos Mil quilômetros Percorridos Ele e os seus Três cavalos Felipe É uma satisfação Contê-lo conosco Recebi aqui Nas dependências Do SBA Para você contar um pouco Dessa história Eu acho que o Brasil todo Brasil não O mundo todo Por onde você passou Tem curiosidade Para saber como é que foi E eu acho que é a primeira pergunta Que as pessoas fazem Como é que você teve essa ideia De percorrer essa distância toda A cavalo? Com certeza Primeiro obrigado pela oportunidade De estar aqui contando a minha história Tudo começou com um livro Importância da literatura Quando eu era criancinha Meu pai lia a história Do M. Tifle Para mim Um suíço Que em 1925 Arreou dois cavalos crioulos Em Buenos Aires E foi parar lá em Nova York Uma viagem maravilhosa Que se imagina aquele tempo Em 1925 Chegando em lugares Na América Central Que só tinha índios Passando pelo México Quando estava tendo a revolução Ele chega em Nova York É recebido pelo presidente E quando seu pai Ia lendo E você Cara eu ficava viajando Eu ficava viajando Eu lembro que Eu montava no meu Poneizinho Ali no sítio E ficava imaginando Como seria possível Viajar por todos esses países Com os mesmos animais E isso tornou O sonho da minha vida Foi uma coisa muito forte Eu acabei indo para o Canadá Com 9 anos de idade Me formei em jornalismo lá E no último ano da faculdade O sonho virou um projeto Eu comecei a pesquisar na internet Falei Será que é possível Viajar a cavalo hoje No século XXI Achei uma associação De Long Riders Guild Que chama De cavaleiros de longa distância Vi que tinha gente Viajando na Rússia Na América Central Na Argentina Entrei em contato com eles Montei o projeto Não tinha nada Não tinha uma ferradura Para sair Fiquei dois anos Que foi Dois anos de teste Eu acho que o universo Estava me testando Você quer ir mesmo? Porque foram muitas portas Fechadas na minha cara Muita gente me chamando De louco Você não vai conseguir E um dia Um dia o universo Conspirou ao meu favor Doaram dois cavalos Maravilhosos Para mim Dois quarts de milha Mas pera um pouquinho Você está falando Que você tinha um projeto Com dois anos Você foi trabalhando Esse projeto Você não tinha nem o cavalo Não tinha nada Eu tinha um cavalo de laço Você laçava bezerro lá Mas era um cavalo Que não ia conseguir Fazer a viagem Era um cavalo mais velho E é uma viagem cara Você imagina Foram dois anos E três meses Viajando Então eu não tinha O dinheiro O recurso Que eu precisava Para fazer essa jornada Então foram dois anos Ali buscando patrocínio Até que eu consegui tudo E oito de julho De dois mil e doze Eu dei o primeiro passo Nessa jornada De dezesseis mil quilômetros Nessa Aí você começou No Canadá Vem percorrendo Na época que você saiu De lá Estava frio ou calor? Calor Muito calor Quarenta graus Foi bem sofrido Para a gente Principalmente para os animais Principalmente para os animais A gente tinha que Tentar sair bem cedo Antes do sol nascer já Parar Antes do almoço Descansar Tirar a cela Esperar a tardinha Para continuar Muita água Muito soro Para os cavalos Vitamina Cuidar deles Como os filhos Porque senão não chega Felipe Qual foi a maior dificuldade Que você enfrentou? Por exemplo Quando você sai Existe um período De adaptação Você vai caminhar Os primeiros dez dias Quinze dias Tem adaptação Onde foi a parte Da viagem Que você Achou mais difícil? Cara O começo Que nem você falou É bem difícil Você se adaptar Ficar oito a dez horas Em cima de uma cela Dormir em cima dos bacheiros Ficar vários dias Sem tomar banho Enquanto você não está No meio do nada Comendo muito pouco Passando fome Passando sede Cuidando dos animais É difícil você adaptar Essa vida É muito difícil Porque a gente não está Acostumado com isso Porque tem lugar Que a receptividade É de um jeito De outro lugar As pessoas são meio redias Ou você não passou por isso Não O que eu vou falar para você É que eu aprendi Nessa viagem Que 99% das pessoas São boas Certo Todo dia que tinha alguém Nos dez países Que eu passei Eu fui recebido Como um familiar Entendi É maravilhoso Só que o problema É que você viaja Só 30 quilômetros por dia Entendi Então você chegar De uma cidade para outra Entendi Às vezes você demora Dez, quinze, vinte dias E aí você tinha que dormir No percurso Então quando você está No meio do nada Você acha uma árvore Para amarrar os cavalos Arma a barraquinha E dorme E agora a parte Mais difícil mesmo Da viagem Para mim Foi a América Central Eu tive que ficar Em casa de narcotraficante Vi gente morta por tiro Presencia um cara Tentando matar a sua mulher Passei muito medo Era muito quente Lugares que as pessoas Tinha muito pouco Então você vendo ali A maneira que as pessoas Vivem É bem triste Sabe? Ver que os países Estão em guerra Também foi bem difícil Não só fisicamente Mas emocional também Foi bem difícil Acabava falando um pouco Foram dezesseis mil quilômetros Percorridos Um pouco mais que isso Perigo Você passou algum perigo De vida? Que a sua vida Correu risco Assim em alguma situação? Passei cara Em Montana A gente estava cavalgando De manhã Bem cedinho Num lugar que também Não tinha nada No meio do nada E de repente Os cavalos empacaram Não queriam andar Ficaram bem agitados Querendo voltar E eu sem entender Por que Roseta Vamos, vamos, vamos E eles sem querer ir De repente eles pararam Ficaram com as orelhinhas Bem apontadas pra frente Você viu que estava olhando alguma coisa É, eu falei Algo bom não vai ser De repente sai um urso pardo Ele sai do lado esquerdo Assim Da onde a gente estava Passa na nossa frente Para, olha pra gente E continua correndo É o momento mais assustador Da minha vida O urso pardo Ele é maior que um touro De rodeio Ele, quando ele levanta Ele fica maior De cinco metros Ele corre A quarenta quilômetros Por hora Escala a árvore E nada Então É quase impossível Escapar dele É quase impossível Escapar dele E tudo entrou em câmera lenta Eu tremia Cara, demais Depois que ele sumiu Eu desci dos cavalos Fiquei muito nervoso Mas graças a Deus Os cavalos salvaram minha vida Porque eles cheiraram o urso Muito antes de eu ver ele E pararam Se a gente tivesse continuado Ele ia sair E ia pegar a gente em cheio Então esse foi um dos Mas é interessante a gente conversar isso Porque tem muita gente Pelo Brasil Pelo mundo afora Que de repente teria Ou tem a vontade De fazer o que você fez Eu, por exemplo Acho incrível essa história Eu acho que é muito emocionante É gostoso Tem os intempéries Que você passou pelo caminho Mas é gratificante Você acaba servindo De inspiração Para outras pessoas Creio eu que logo Nós vamos saber de alguém Mas essa viagem Foi muito longa Acho que desse jeito É difícil né Então cara É muito legal Quando eu saí Para fazer essa jornada Eu fui atrás de um sonho Eu não fiz Se eu falar para você Que eu fiz para inspirar as pessoas É mentira Eu fiz por mim Pelo Felipe Eu queria Era o sonho da minha vida Felipe Na verdade você teve a ideia De escrever um livro Você lembrou da história Que seu pai contou Eu vou fazer Eu vou escrever um livro Eu também vou escrever um livro E o legal é que Quando eu cheguei Eu vi essa dimensão Que a viagem Acaba inspirando as pessoas Uma coisa que eu nunca imaginei E não só pessoas Que vão um dia Fazer uma viagem a cavalo Eu converso com pessoas Que querem estudar veterinária Pessoas que querem Ser jogador de futebol Pessoas que tem um sonho De viajar o mundo de moto Que as vezes tinham medo Tinha um receio Mas lendo meu livro Vendo da minha história Eles começam a ver Que os medos Que a gente tem Na nossa cabeça Antes de dar o primeiro passo São muito piores Do que o que vai acontecer Na jornada Então a viagem Acaba inspirando Pessoas de todos os lugares Do mundo De todas as profissões Não são só as pessoas Que gostam de cavalo Que querem fazer uma viagem a cavalo Mas todo mundo Que tem um sonho O engraçado Que uma viagem como essa Você está falando sobre Pessoas que gostam Ou não gostam de cavalo Às vezes gostam Mas não tem contato Porque tem muita gente Que gosta certas coisas Mas acaba não tendo contato Gosta Acha bonito E o cavalo Além de tudo Ele tira o seu estresse Uma viagem como essa A gente acha que é uma viagem Estressante Mas muito pelo contrário Pelo que você fala Não é uma viagem estressante Ela é uma viagem difícil Mas dá um prazer Com certeza Nossa O cavalo é terapia Para a gente Que vive nesse mundo Eu sempre falo que Eu sou muito grato De ter nascido No meio dos cavalos As maiores e melhores lições Da minha vida Eu aprendi com esses animais Hoje eu acho que eu sou Uma pessoa muito melhor Graças a essa influência A esse contato Que eu tive com o cavalo Desde criança E o cavalo É um idioma universal Que une pessoas De lugares diferentes Você cria uma amizade Muito forte Com as pessoas No caminho Durante que você vai viajando Graças ao cavalo Voltando a falar Desse caminho O que você viu Nessa trajetória Nesses 16 mil quilômetros Que chamou a sua atenção Gente, eu não sabia Que isso era assim Isso é diferente Algo inusitado Cara, muitas coisas Eu acho que Mas o que mais me impactou Como jornalista Foi as mudanças climáticas Que a gente está Vivendo hoje Todos os países Que eu passei Era a pior seca Da última geração Dos últimos 100 anos Nos Estados Unidos Eu ia dormir Com os cavalos Sem água Tinha que dar óleo de cozinha Para eles Para prevenir cólica Passei muito medo Na Bolívia Eu cheguei em lugares Que eu não podia dar água Para os meus cavalos Nos rios De tão poluídos Que eles estavam No Brasil No ano que eu cheguei O nosso sítio Que tinha uma nascente De mais de 40 anos Secou pela primeira vez Então isso me assustou muito A maneira que a gente Trata a natureza E o que a gente Está enfrentando hoje As pessoas que plantam As pessoas que tinham gado Que tinham cavalo Sofrendo muito Pelas mudanças climáticas Essas secas Que a gente está vivendo hoje Por causa da maneira Que o ser humano Trata o nosso universo Muito triste Me conta uma coisa Você falou que pegou calor Pegou dificuldade Falta d'água E você pegou Período de frio também? Peguei Peguei no sul do Texas Peguei menos 10 Muita neve E como é que faz Para dormir no frio? Para acampar? Então não dá para acampar no frio Porque você vira um picolé Então toda Quando você está Num lugar muito frio Você tem que estudar Muito bem o mapa E conversar muito bem Com as pessoas Para poder chegar Em algum lugar Toda noite Entendi Sempre dormir abrigado Dormir abrigado Já dormir em lugar frio Mas você sofre muito E tem o medo De literalmente morrer Então você tem que Sempre prevenir E tentar chegar Em alguma casa Entendi Bom, Felipe Esse papo é muito gostoso É muito bom Nosso tempo também Já vai chegando ao final Mas eu gostaria Que você falasse O que tem nesse livro Que está escrito nesse livro Que nós não conversamos Porque você sintetizou Mais ou menos a sua história Contou Dá para que os amigos Que estão nos acompanhando Sempre pelo SBA Tenham uma ideia Quem tem vontade De fazer uma viagem dessa Uma caminhada dessa Eu acho que já dá Para a pessoa ter uma ideia O que você conta Nesse livro De importante De repente nós não conversamos Você gostaria de relatar Esse livro, cara Ele tem muitas aventuras Ele é um livro motivacional Eu acho que as pessoas Que terminam o livro Todo mundo tem uma viagem De 16 mil quilômetros Dentro dela Todo mundo tem um sonho E eu acho que esse livro Vai mostrar para você Que quando você tem foco Força e fé Tudo é possível Mas a mensagem A maior mensagem Que esse livro leva Que me impactou muito Como eu falei É a bondade das pessoas Tem uma história aí dentro Que eu conto De uma família Muito simples na Guatemala Morava num barraco Tinha muitas Poucas coisas Que às vezes Na nossa sociedade A gente mede riqueza Com coisas Mas era uma família Extremamente rica Porque eles eram felizes Tinha a família deles Tinha o citinho deles E no momento que eu cheguei lá Com meus cavalos Com minhas câmeras Com meu telefone Eles viram que eu era o pobre Naquele momento Eu não tinha minha família Eu não tinha um telhado Em cima da minha cabeça E eles tinham uma galinha Que eles estavam aguardando Para o Natal E a noite que eu estava lá Eles sacrificaram essa galinha Para me dar de comer E essa solidariedade Que eu encontrei Nessa casa Eu encontrei Em todas as Américas Eu encontrei aqui Em Campo Grande Fui recebido como família Pela família Do Sr. Norberto Leite A Patrícia Pelo Aras Nevada Aqui Do Gustavo Por várias pessoas E no Brasil inteiro No México Na Guatemala Em todos os lugares Me receberam como família Então isso é lindo demais Para mim Mostrar para as pessoas Que o mundo não está perdido Que tem muita gente boa ainda Gostei disso Essa fala sua No final do nosso bate-papo Foi muito interessante E aqui tem muitas As informações Tem foto aqui Você registrou tudo, né? Registrei tudo, cara Eu sou jornalista Acabei pagando a viagem Com o meu trabalho Eu vendi o projeto Para uma produtora Dos Estados Unidos Filmei tudo para eles Vai ser lançado Um seriado de televisão Logo mais E escrevi para um jornal De Toronto E escrevi o livro Contando toda essa trajetória Do Canadá até o Brasil Maravilha Felipe Sucesso para você Meu amigo E lembrando que nós estamos sempre De braços abertos Para te receber E mostrar um pouco Da sua história Para o Brasil E para o mundo E é interessante a sua fala Quando você diz Que o mundo tem jeito O mundo não está perdido Está perdido não Muita gente boa Muito obrigado, irmão Valeu, sucesso, meu irmão Valeu Valeu Uma entrevista muito interessante Com o Cavaleiro das Américas Parabéns É o Adriano de Val Pela entrevista E parabéns também Ao Felipe Pela história de vida E agora o assunto É sobre previsão Do tempo Para a região Centro-Oeste do país A Graziela Gonçalves Direto de São Paulo Da Somar Meteorologia Traz para a gente As informações Para os próximos dias Graziela Com você Bom dia Um bom dia Bom dia A todos que nos assistem A umidade da Amazônia Ainda continua Adentrando Grande parte Da região Centro-Oeste É por isso Que as chuvas Que foram frequentes Deixaram o solo Muito umedecido Em grande parte Dos três estados Inclusive Isso já está começando A atrapalhar Um pouco O pastoreiro Dos animais Por conta desse solo Tão umedecido Agora a expectativa Para esses próximos dias É que finalmente A chuva Começa a perder força Em grande parte Da região Já teremos maiores Aberturas de sol Especialmente Entre o Mato Grosso E também Estado de Goiás Só que já Para a próxima semana A expectativa É que a formação De um novo canal De umidade Já volte a trazer Chuvas mais frequentes Principalmente Entre Mato Grosso E Goiás E esse acumulado Pode chegar até os 70 milímetros Esse canal de umidade Deve persistir Até o final Do mês de janeiro E inclusive Início do mês De fevereiro Tanto que As instabilidades Já voltam A ganhar força Aqui sobre toda Essa região Mantendo o solo Muito umedecido Com acumulados Que podem chegar Até os 70 milímetros Obrigado Graziel Pelas informações Com relação ao tempo E daqui a pouquinho Nós teremos mais detalhes Com relação a outras Regiões brasileiras Faltando agora Três minutos Para as oito horas da manhã Vamos a um breve Intervalo comercial Mas eu deixo você Com imagens De um leilão Que vai acontecer Na próxima segunda-feira Dia 22 Você confere aí Um dos lotes Do leilão virtual Da Aroeira Leilões É o leilão De caro de corte Com ofertas Para animais De cria A recria E engorda Você não pode perder Próxima segunda-feira Dia 22 Às oito e meia da noite Aqui pelo Canal do Boi Dois para as oito Voltamos daqui A dois minutos Oito horas Pelo horário de Brasília Bom dia produtor Na sua manhã de sexta-feira Para você que Ligou sua televisora agora Muito bom dia É sempre um prazer Ter você em nossa companhia E agora o assunto É sobre pecuária leiteira O Brasil já deu o primeiro passo Para a produção de leite Em larga escala Um leite específico Que pode curar as pessoas É o leite com propriedades Da beta-caseína A2A2 É um leite feito Para pessoas Que possuem intolerância À lactose Mais detalhes Você acompanha agora Na reportagem De Daniel de Paula Que o leite é vida Todo mundo sabe Desde que nasce Mas que alguma intolerância À substâncias De determinados tipos De leite Pode ser revertida Com a redescoberta De uma proteína Contida nesse alimento Fundamental Para a saúde humana Muita gente Começa a saber agora Está em fase de estudo A criação De uma produção Em escala Do leite A2A2 Certificado Para fornecimento À população A exemplo Do que há muito mais tempo Já fazem Nova Zelândia Austrália E China Só para ficarmos Em três exemplos No Brasil Esse debate Começou no encontro Em Novo Horizonte Entre a Secretaria De Agricultura De São Paulo Técnicos De renomados Centros de pesquisa E produtores rurais De todo o país A gente sentiu Que o produto É tecnicamente Indicado É um produto Pode-se dizer Medicinal Que no comércio Ele vai ter Inclusive Um valor Bastante diferenciado E isso É uma grande Oportunidade Para o setor Basta o setor Se organizar Esse evento Nasceu De uma ideia De uma visita Na fazenda Falei não Precisava a gente Então regulamentar E aflorar O assunto Entre a pesquisa Entre o médico A indústria Para todo mundo Saber o que Que é o A2 E foi um sucesso A gente tinha dúvidas Se ia ter público Ou não Porque uma quinta-feira Dia de trabalho Nós não temos Bacia leiteira E graças a Deus Foi muito bem aceito Teve várias inscrições Superou a expectativa E se vai iniciar Um novo processo De elaboração De um projeto Para a produção Do leite A2 A estruturação Dessa nova tecnologia Nasceu de uma Quase coincidência Contada no encontro Pelo empresário Marcos Pérez Ele quase perdeu O filho Arthur De dois anos Por causa De intolerância Ao leite Em 2015 Depois de muitos estudos Esse médico Gastroenterologista Indicou a ele Que testasse o leite De uma vaca Baseado em estudo Que fez na sua Especialização Em nutrologia O empresário Foi conhecer A fazenda De Adáudio Castilho Em Novo Horizonte Com a informação De que o Cinde Era uma das raças Que continha A beta caseína A2A2 Que vem lá Da origem do leite Mas que ao longo Das décadas Foi sofrendo Mutações Arthur experimentou o leite E ficou curado Começou uma história De acender Uma luz De uma coisa Que já existia Já existe Na realidade E que agora Está virando realidade No Brasil Na realidade O leite verdadeiro É o A2A2 O que a gente usa No nosso dia a dia É o A1 A1A1 Porém o que acontece O A1A1 É uma mutação Do A2 Então o leite verdadeiro É o A2A2 Então assim É muito mais saudável Porque ele não produz Uma proteína Chamada beta-casomorfina 7 Então com certeza A caseína A2A2 O leite caseína A2A2 É muito mais saudável O encontro Que era para ser regional Foi na verdade nacional O primeiro Que debateu Aberta E publicamente A inclusão Do leite A2A2 Na dieta Por recomendação médica Novo Horizonte Com isso Passa a ser O berço Dessa tecnologia Que vai fazer Melhor ainda Para a saúde Essa questão Do A2A2 Ora seja De uma discussão Aqui em São Paulo Muito recente No âmbito da secretaria Ficou muito claro Também Que há um Grande Apelo Até Da população De todos Para que Tenhamos Uma produção De leite A2 Para atender Essas pessoas Que estão exigindo isso A tendência É essa Nós vamos discutir Qual é a velocidade Com que isso vai acontecer E isso depende Basicamente Do próprio setor Se estruturar Se organizar Nós como Estado Estamos buscando Fazer Essa ponte Fazer Essa facilitação Essa integração Essa integração Principalmente De todos Os setores Envolvidos E A transparência Do setor É que vai Dar O produto Final Confiável Para o consumidor Comercialmente O projeto Pode até Ser incorporado Pelo programa Mais leite Mais renda Do governo De São Paulo Através da Coordenação De Assistência Técnica Integral CATE Os passos Seguintes Envolvem Mapeamento De rebanhos Com identificação Dessa proteína Passando Passando por Regulamentação Do setor Criação De uma Associação Que possa Negociar Com a Indústria Formatar Rótulos Dar Credibilidade Certificação De origem E rastreabilidade Ao produto Recrutando Fornecedores De insumos E de genética Como a que Adáudio Passou a Priorizar Na sua seleção Rigorosamente Controlada Na fazenda Lagoa Para facilitar A identificação Da beta caseína A2A2 Em todas As raças Não apenas Zebuínas Como o Sindic Ele cria O que Vai permitir A multiplicação De um produto Que a saúde Humana Pede E que O melhoramento Genético Praticado Pelos Selecionadores Pode Viabilizar A gente Tem Vários Estudos Sobre O A2A2 Estudos No Brasil No exterior Fontes Seguras De informações E está Provado Que o leite Do Sindic Também Todas Elas Foram Feitas Análise Desses animais Que tem Aqui Do Adáudio Foram Feitas Análise E todas Elas Deram Positivo Para A2A2 Todas Elas Estão Enquadradas Nisso Aí E agora Vem uma geração De F1 Que o Adáudio Fez Com o A2A2 Com o A2A2 Estão 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 Esperando Para Prover Essa produção Também Aguardando Cada raça Está procurando Trabalhar Hoje a maioria Dos touros De central Já vem Com a Genotipagem Então o produtor Já pode escolher Na hora de comprar SEME Uma das características É ver A genotipagem Da beta caseína Então está uma coisa Relativamente fácil Do produtor Se programar A herança É mendeliana Simples Então o touro Que é A2A2 Ele vai sempre Passar um gen A2 Só que vai depender Da vaca Então por exemplo Se a vaca For A2A2 100% Da progene A2 É um grande Viés econômico Que está surgindo Também para o Brasil Para chegar Num nível De uma nova Zelândia Que já trabalha Com isso Há mais tempo Por exemplo Não Sem dúvida Isso aqui É a pedra Inicial É um Um projeto inicial Que vai Por o Brasil Em destaque Nacional Internacionalmente Porque a união De produtores União de indústria Tem grandes produtores De leite Que vão Poder Assim Acelerar o processo Quem já tem Muito Então isso é uma coisa Que vai beneficiar Todos Então beneficiar Principalmente As pessoas Que tem um tipo De alergia Então eu acho Que vai trazer Realmente Recursos Tanto Para a indústria Para a saúde E para o produtor Então eu acho Que esse é um projeto Bem amplo E um projeto Que vai Assim Contribuir Com todos End numbers Música 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 Ainda falando em melhoramento genético, nós vamos agora até o estado de Goiás, conhecer uma fazenda que utiliza do melhoramento genético e também da inseminação artificial para o seu rebanho. A propriedade conta com a assistência da CEMEX do Brasil. Localizada no norte de Goiás, no município de São Miguel do Araguaia, a fazenda Nova Piratininga se destaca como a maior propriedade de corte do Brasil. Hoje, com um rebanho de 105 mil cabeças de gado, a fazenda trabalha com melhoramento genético e insemina 100% do seu plantel de fêmeas aptas à reprodução. Parceiro CEMEX, desde a estação de monta 2016-2017, a fazenda encontrou na bateria da empresa os touros com as características necessárias para se alcançar os melhores resultados. A gente já tinha o interesse em usar alguns touros da CEMEX e até que veio de encontro a essa questão de uma parceria que foi firmada, onde a gente está usando 100% na estação passada e vai usar nessa estação agora 17, 18, apenas semiangos de origem da CEMEX. Então, a CEMEX acredita na gente, a gente acredita na CEMEX e estamos também testando touros jovens. Então, eu acho que é uma parceria que vai evoluir muito. Hoje, a propriedade utiliza 100% de genética Angus CEMEX em seu plantel, sendo que na última estação, a fazenda inseminou ao total 45 mil fêmeas, sendo destas 20 mil com touros Angus CEMEX. A estação passada, que foi o primeiro ano que nós tivemos uma parceria no semiangos com a CEMEX, ela, no modo geral, foi muito boa em fertilidade. Então, foi a melhor estação que nós tivemos dentro da Piratininga. Isso se deve a muitos fatos que aconteceram. Mas, no caso do semi, também teve um incremento que a gente percebeu dentro dos touros Angus que vieram da CEMEX, que eles conseguiam, dentro do mesmo touro que a gente já era acostumado a usar da raça, um percentual de acréscimo interessante. Na estação de monta 2016-2017, a nova Piratininga optou por touros com características voltadas à qualidade de carne e muito rendimento de carcaça. Esses reprodutores chamaram a atenção do grupo, que logo na primeira utilização, já obteve um resultado de 4% a mais na taxa de prenhês, quando comparado a estações anteriores. A seleção que a CEMEX faz de touros equilibrados em todas as características, principalmente de carcaça, de área de ouro de lombo de marmoreio, vem de encontro que a Piratininga queria. Uma coisa muito interessante também que foi utilizada por utilização é o valor carne desses touros. O valor carne, na associação americana, é usado hoje para selecionar os touros que dão maior lucro ao produtor. Então, os touros que estão sendo usados aqui são os top para a seleção de valor carne nos Estados Unidos. Este ano, o projeto da nova Piratininga vai contemplar nesta estação de monta o total de 70 mil inseminações. Deste total, serão inseminadas 50 mil fêmeas e resincronizadas outra parte delas, sendo 50% com touro melore e o restante com touros ambos CEMEX. Então, nesta viagem do Canadá, nós escolhemos três reprodutores para ser usados nesta estação, que é o Easy Decision, que já foi usado ano passado, foi um dos maiores índices de fertilidade. O Easy Decision é um touro top para desmama, top para ano, top para carcaça, marmoreio, área de lombo e gordura positiva. O Dimension, que é um touro que não usou ano passado, que eles gostaram demais de um touro. É um dos touros mais pesados da raça, mas muito equilibrado, com aprumos muito bons, que é importante aqui na nova Piratininga, não só a prova, mas a condição corporal dos touros. Também é um touro de carcaça alta e de acabamento. E um touro novo, que nem eles costumam usar, que é a evolução da CEMEX, chamado Powerpoint, que vai estar disponível para os criadores brasileiros logo, logo. É um touro muito equilibrado em desempenho, índice de carcaça, aol e marmoreio. Obtenha resultados como a nova Piratininga. Utilize CEMEX em sua estação de monta. Garanta mais lucratividade para o seu rebanho. Pegando esse exemplo da nova Piratininga, projeto de mais de 50 mil vacas, nós estamos trabalhando na primeira estação, tivemos um incremento em relação à estação passada de mais de 4% de fertilidade. Quando a gente coloca isso aí num N, nós estamos falando que nós entregamos a mais praticamente 1.200 bezerros a mais nessa fazenda, com o mesmo protocolo, com o mesmo sistema. Então, o que nós entregamos é resultado. Resultado efetivo, produtos de fertilidade, produtos comprovados hoje geneticamente através das suas provas. A gente pode estar analisando o desenvolvimento e evolução das provas do material Angus, especificamente aqui utilizado na nova Piratininga. E a gente vê que com uma entrega, uma entrega nossa de mais de 4% de concepção na mesma estação, do um ano para o outro, 1.200 bezerros praticamente, você faz a conta, quantos milhões a mais no bolso do pecuarista. E esse é o nosso objetivo, trabalhar focado no produtor, no pecuarista, entregando resultado prático e efetivo. E mais uma vez, nós vamos voltar a falar sobre previsão do tempo, agora para a região sudeste do país. As chuvas voltam a ganhar força entre o norte de Minas Gerais e a região do Espírito Santo. Vamos saber detalhes agora com a Graziela Gonçalves, direto da Somar Meteorologia. Graziela, conta pra gente como fica a situação para os próximos dias na região sudeste do país. A frequente formação dos canais de umidade que trouxeram instabilidades desde o Amazonas até a região sudeste foi que deixou então o solo tão umedecido, especialmente entre o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e também nas áreas do Triângulo Mineiro. As pancadas de chuva ocorreram de maneira frequente e apenas sobre o norte de Minas e o Espírito Santo que a chuva não foi tão frequente assim e a umidade do solo por lá está um pouco mais baixa. Mas mesmo assim é suficiente para o desenvolvimento das pastagens. Já ao longo desses próximos dias, o tempo seco ainda deve predominar na maior parte do norte mineiro e do Espírito Santo. A chuva já volta a ganhar intensidade, especialmente no sul do estado de São Paulo, com acumulados que podem chegar até os 70 milímetros. Mas para a próxima semana, a formação de um novo corredor de umidade já volta a trazer chuva forte para grande parte do estado de Minas e agora também entre Espírito Santo e estado do Rio de Janeiro. Isso melhora as condições do solo, mas por outro lado, acaba deixando ele mais encharcado sobre as áreas centrais de Minas Gerais, pois os acumulados podem chegar até os 70 milímetros. Na próxima semana, a condição ainda continua a mesma. Inclusive, o mês de fevereiro deve iniciar ainda com muita chuva em grande parte dos estados. Esses acumulados podem até ultrapassar os 70 milímetros em algumas áreas do estado de São Paulo. Várias são as vantagens de quem faz a palhada e também utiliza do plantio direto. Mas vamos saber mais detalhes agora com o engenheiro agrônomo Guilherme Beretta da Gênero em Passos, que já está por aqui nesta manhã de sexta-feira e vai contar para a gente quais os benefícios quando se utiliza da palhada e também do plantio direto. Guilherme, muito bom dia para você. Olá, Antônio. Bom dia a você também. Bom dia a você que nos acompanha. Olha, Antônio, a palhada é essa técnica já há mais de 40 anos do Brasil e que consagradamente já traz grandes benefícios, principalmente para a segurança da sua soja, segurança da cultura que estiver instalada e também os benefícios para o solo propriamente dito. Benefícios inúmeros, né? Melhoria da aeração, melhoria da infiltração, decomposição da matéria orgânica, que é importantíssimo para você criar um ambiente favorável e ter sustentabilidade de produção aí no seu sistema. E também as pesquisas nos mostram, viu, Antônio, que ao passar do tempo, né? Subsequência de plantio direto, palhada, ano a ano, nós temos aí uma sensível melhoria na fertilidade do solo e aí sim nós podemos economizar, inclusive, com a adubação química, né? E isso é o grande desafio, esse é o grande desafio do produtor rural, seja pecuarista ou agricultor, você baixar o seu custo de produção com qualidade. Além de tudo isso, a Germe Pasto é a grande parceira do Homem do Campo, levando aí as melhores cultivares, inclusive algumas cultivares específicas para o plantio direto, para a produção de palha, como é o caso da braquiária ruziziense, né? Vamos titular dessa forma a grande rainha, quando a gente pensa nesse quesito. E também algumas outras opções, principalmente para aquele produtor que quer fazer a produção de palha e também o pastejo durante a antressafra, o famoso boi safrinha, né? E nós temos aí como opção o próprio Piatã, o Braque Arão, o Xaraes e também a braquiária Decumes. Então não perca tempo, meu amigo, você que ainda não é cliente de Germe Pasto, não conhece os produtos, entre em contato agora mesmo com a central de vendas da empresa e adquira aí as melhores sementes do mercado nacional. Como sempre, a gente mostra exemplos de casos de sucesso. Desculpa. Dessa vez, nós fomos lá para a Fundação Chapadão, né? Um órgão de pesquisa aqui em Mato Grosso do Sul, que faz os estudos do desenvolvimento de palha e os resultados a gente confere a partir de agora. Dá uma olhada aí. O plantio direto surgiu no Brasil nos anos 70 e um dos precursores foi o produtor Herbert Bartes, do estado do Paraná. De lá para cá, muitas pesquisas, estudos e avanços aconteceram. Em Mato Grosso do Sul, a Fundação Chapadão realiza um importante trabalho neste sentido. A Fundação foi iniciada por força do produtor. Ele sentiu a necessidade que a Fundação desse, existisse um centro de pesquisa que desse um apoio para o produtor. E ano a ano a gente vem conquistando com seleção de cultivares, que é o nosso papel lá dentro da Fundação, a parte de solos que é junto com o pessoal da fertilidade, enfim, os produtos que vão ser usados para pragas, para diversas doenças. Então, isso o produtor que criou, a Fundação em 97, até então, até hoje, vem junto com o produtor, ano a ano, mostrando técnicas de cultivo, agricultura de precisão, produtos que vêm sendo selecionados, cultivares para a região como essa de areia. Em solos arenosos, como é o caso de Chapadão do Sul, a produção de palhada se tornou um diferencial para o bom desenvolvimento da cultura da soja. Nós estamos numa região com condições de solo, de textura bastante arenosa. E aqui, a palhada, vamos falar assim, seria um primordial para o sistema de produção da cultura da soja. Por quê? Nessa região, nós temos uma boa quantidade de chuva, porém mal distribuída. E como é um solo de textura um pouco mais arenosa, nós não conseguimos uma boa retenção de água durante todo o desenvolvimento da cultura. Então, a palhada seria um fator primordial, onde nós evitaríamos a perda de água por evaporação, manteríamos uma umidade no solo mais adequada e mantemos a temperatura do solo. Com isso, nós temos uma boa condição para um bom desenvolvimento da planta durante todo o seu ciclo. Importante destacar também a influência da palhada no controle de plantas daninhas. A palhada, devido a você manter uma cobertura de solo, você evita uma maior infestação de plantas daninhas. Ou seja, essa camada, como ela fica uma camada bastante espessa, essa planta daninha não consegue germinar. Com isso, nós temos uma menor infestação de plantas daninhas numa área com palhada, quando comparado a uma área onde um solo totalmente descoberto, mais apto a um maior desenvolvimento de plantas daninhas. Com isso, nós temos um custo maior de produção, devido a ter uma maior necessidade de utilização de herbicida dentro desse sistema de produção. O produtor rural Teru Takahashi ressalta outros benefícios da palhada, principalmente no período seco do ano. A diferença que a gente vê, numa época de estiagem, por exemplo, que você pega uma época de seca, quando você não tem a palhada, a gente tem problema de anelar soja, da soja afinar, chegar até a morrer perto de soja. E na palhada, não. A soja fica protegida com essa palhada. Então, o sol e o clima quente demais, ela não acontece isso, sabe? O solo está sempre fresquinho, a umidade conserva por muito mais tempo e eu acho que é uma grande vantagem para nós. Faça a escolha certa para a realização do plantio direto na sua propriedade. Escolha as sementes da germe pasto. Germe pasto sempre ao lado do homem do campo. Olha, escolha você também a semente certa, escolha germe pasto sempre ao lado do homem do campo. Os telefones já estão na sua tela para você se tornar nosso cliente agora mesmo. Operadora 6733896700 e também 0800 6470050. Aí está o nosso portal na Rede Mundial de Computadores, o germepasto.com.br. Mídias sociais, nós estamos presentes também tanto no Facebook como também no Instagram. E para você que gosta de vídeos, ver casos de sucesso, VDTEC, produtos para palhada, você pode acessar aí o YouTube. Lá você tem um vasto material que a Germe Pasto coloca à sua inteira disposição. Último recado, bom, amanhã é sábado, amanhã é dia de conexão rural Germe Pasto, um programa inteiramente informativo. E a partir de agora você confere as informações. Olha aí. Amigo produtor, você procura uma informação precisa? Quer aumentar a produtividade do seu negócio? Busca sementes de pastagens de qualidade para a sua fazenda? Tem dúvidas com relação à integração lavoura-pecuária? Então não perca! Todos os sábados, de 7h30 às 8h30 da manhã, horário de Brasília, conexão rural Germe Pasto, com transmissão do Camal do Boi. Você é o nosso convidado especial. Olha, amanhã das 7h30 às 8h30 de Brasília, você é o nosso convidado. Bom fim de semana a todos, um grande abraço e até segunda-feira. Com você, Antônio. Guilherme, obrigado pelas informações, pela participação. Guilherme Beretta volta na próxima segunda-feira aqui no Bom Dia Produtor, sempre com muitas informações também para você, homem do campo, para você, produtor rural. 8h25, hora de intervalo comercial. Nós voltamos daqui a pouquinho para falar para você sobre o mercado de suínos e aves. Fique com a gente, nós voltamos em 2 minutos. 8h27, pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de sexta-feira. E agora o assunto é sobre o complexo carne. Falaremos sobre carne de frango e também sobre a carne suína. A jornalista Sara Kirchhoff, direto da B3 Brasil Bolsa Balcão, conversou com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, o Francisco Turra. Entre os detalhes dessa entrevista, ele falou sobre os embargos à carne bovina brasileira pela Rússia. detalhes você acompanha a partir de agora. Francisco Turra, presidente executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal e também ex-ministro da Agricultura, seja muito bem-vindo ao SBA. Muito obrigado. Estou aqui com muito prazer para conversarmos um pouco e trocar uma ideia sobre o que acontece com o nosso setor, tanto ontem, o que aconteceu, como o que pode acontecer nesse ano. Tá certo. Vamos começar por ontem, então, porque tem muitos assuntos aqui, mas um deles que eu gostaria de comentar com o senhor é a questão de como se comportou o mercado de frango e de suínos em 2017. Os dois tiveram aumento na receita, mas diminuição aí no volume exportado é isso. Como é que a gente avalia esse cenário? Bem, um ano de crise, carne fraca, repentinamente alguns mercados atraíram, exigiram mais, isso é normal. E em consequência disso tudo, principalmente no final do ano, com o fechamento de algumas empresas temporário para a União Europeia, nós tivemos aí um volume inferior ao que nós previmos, e um volume caímos mesmo. Não foi significativo, mas foi uma queda que não acontecia há 10 anos. E, graças a Deus, superamos porque a receita foi positiva e bem. E para suínos, idêntico. A China, nesse ano, não teve um comportamento tão agressivo como no ano anterior, por problemas locais, internos, e tivemos alguns mercados que foram um pouco reticentes. A Arábia Saudita estava hiperestocada, comprou menos, mas a gente considera normal. Agora, o fato positivo é ter uma receita maior num momento assim. Porque, a rigor, muitos esperavam que, fruto da operação, o Brasil fosse minimizar, vender preços depreciativos, depreciativos. E, não, ao contrário, o Brasil valorizou, como nunca, os preços dos seus produtos em dólar. Nesse sentido, então, a gente só comemorou no final do ano. É, dá para se dizer que depois de um ano tão difícil, o Brasil saiu bem no lucro, né? Você saiu muito bem. Saiu, saiu muito bem. Presidente Turra, e aí, falando da Rússia em específico, por enquanto, a Rússia não está importando carne do Brasil, né? Tem alguma previsão de que esse quadro seja revertido? Bom, a Rússia, você sabe bem, ela importa carne de aves em quantitativo pequeno, ela tem uma produção boa, mas 40% do que nós exportamos de carne suína é para eles. E eles, 95% do que importam é do Brasil. Então, é uma relação íntima e importante. A Rússia, lá pelas tantas, no final de dezembro, antes até, ela reclamou que o Brasil não se pronunciava sob três pedidos. Um deles, a habilitação de uma planta de frigorífico e frigorífica de bovinos, que é natural, não há problema, importação de pescados e também de trigo. Nós somos importadores. E o Brasil não pode se fechar, mas havia uma demora muito grande que desagradou os russos. Eles aproveitaram o momento em que normalmente encerram as exportações por causa do clima frio gélido da Rússia, cessam as exportações dezembro, janeiro e meados de fevereiro que retomam. E suspenderam como um alerta. O Ministério foi dialogando e dialogando e chegou o momento de encontrar uma saída liberando trigo, liberando pesca e também carne de bovinos, especialmente pequenos, de um frigorífico do Miratório. tudo está pronto, mas até agora oficialmente não veio a liberação. Então, isso causa um tremor a nós também. Tanto é que nesta semana nós temos uma contagem regressiva para o final desse embargo. Podem vir boas notícias aí. Nós temos muita confiança que o Ministério tem mais do que nós. O ministro Blairo anuncia que está aberto, mas na verdade oficialmente não está. Então, vai haver um encontro do secretário de Defesa, Brasil e Rússia e também o ministro Blairo estará na Alemanha onde acontece esse encontro na Green Week que vai acontecer na Alemanha. Então, essa é para nós uma hora decisiva e alimentamos muita esperança porque desse ano que vem a Rússia não só compra para ela, mas para os turistas que os milhões irão para lá por causa da Copa do Mundo. E aí deve haver alguma mudança na fiscalização? Deve haver mais rigor talvez na fiscalização desses produtos embarcados? Não havia problema. Alegaram, por exemplo, que havia no produto raptopamina. Mas não é verdade. O Brasil fez contra a prova. O Brasil é cuidadoso para não ferir suscetibilidade de mercado nenhum. E era uma alegação assim para poder ter um argumento para dizer eu suspendi. E é importante também que as pessoas entendam o que é essa substância. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente. Eu conheço um hormônio de crescimento, uma substância que ajuda o crescimento e não é proibido. Tanto é que a União Europeia ou vários países dos Estados Unidos utilizam. São poucos que têm restrições. Eu não me recordo, mas entre eles a Rússia, né? Eles não querem. E o Brasil consegue segregar. Produção para a Rússia crescendo. Mas aqui não é proibido. Porque não é proibido pelo Código de Saúde Alimentares, nem pela Organização Mundial da Saúde. Mas eles não aceitam. E a gente tem que seguir assim como outros países têm restrições ao uso disso, daquilo. E o Brasil cumpre para a Rússia com muito mais razão. E o país costuma ser muito rígido, né? Com essas fiscalizações e essas legislações. Isso, sem dúvida, sem dúvida. Sim. E nunca deu problema. Mesmo agora, quando anunciaram, os exportadores brasileiros, eles se ofereceram, ah, nós vamos fazer contra-prova. Mais um exame. Mandaram laudos, que saiu daqui sem nada. Não havia porquê ter melá, né? Mas os russos nem fizeram esse exame, porque sabiam que não era esse o motivo. E talvez uma das provas dessa sanidade, desse cuidado que existe por aqui, seja a questão de a gente não ter nunca presenciado um caso de gripe aviária no país, né? Presidente Turra. O que nos ajuda muito, porque os países europeus, África do Sul, África como um todo, Europa, permanentemente um surto, inclusive agora uma China, fortíssima. A Índia também, apesar de não ser um grande produtor. Não temos ainda abertura do mercado, mas é um mercado também significativo para o mundo. Importante falar disso também, né? Para que as pessoas entendam que existe esse controle por aqui, tanto porque a gente consome, porque vai para fora do país, né? O Brasil, nós procuramos fazer uma campanha permanente, massiva, forte, não só aqui, mas inclusive com os países limítrofos. Esses do Mercosul, permanentemente nós temos reuniões com eles para discutir métodos, para discutir formas, conceitos, e ajuda mútua, principalmente técnicos brasileiros vão para lá para ajudar. Eu acho que isso tem sido muito produtivo. Presidente Turra, com esses tantos cortes por parte do governo, o setor corre algum risco de ter algum repasse, não ter algum repasse que hoje tem, especialmente aí falando nesse controle? Pois é, nós o que mais precisamos é que exista o cumprimento das obrigações do Ministério. Principalmente fiscalização de portos, aeroportos, as vias de fronteiras, todas, né? Isso, pelo menos até aqui, não. Porque a iniciativa privada tem colocado muito dinheiro. A própria ABPA tem um fundo para uma emergência e ajuda e faz e os privados investem muito nisso também. Ajuda muito o governo. Presidente Turra, no início da entrevista você comentou sobre a China e a gente tem acompanhado ainda aqui de longe o fechamento de centenas de fábricas lá na China nessa onda verde, né? No meio de tudo isso o Brasil deve aí se beneficiar considerando que a China é importante compradora, hein? Olha, nós estamos tirando esse proveito por exemplo de leve eles são os maiores produtores mundiais de carne suína 50% mais da produção do mundo é deles mesmo assim eles estão reduzindo o robanho por problemas ambientais principalmente escassez hídrica isso é muito forte então o Brasil é óbvio está aí eu acho que é a bola da vez todo mundo sabe saiu uma pesquisa e 96% dos brasileiros urbanos disseram que consideram o agro a grande vocação do Brasil e é mesmo E essa semana nós tivemos aí o resultado da balança comercial do agronegócio de 2017 por parte do ministro da agricultura que mostra que o agro é responsável por 44% das exportações que saem aqui do Brasil o que mais a gente pode avaliar desse balanço divulgado? Olha, eu acho que é o motor da economia e principalmente porque uma exportação do agro tem um sentido diferente nós importamos quase nada o que nós exportamos é líquido nós temos aí um saldo da balança não vi os números finais mas sempre de 80% importamos 20 exportamos 80 o mais o 100 então o Brasil do agro é o Brasil que é o motor da economia Presidente Turra começamos a entrevista olhando para trás agora olhando para frente o que a gente espera aí do setor de proteína animal agora em 2018 que está recém começando? Veja, eu acompanho muito do perto o nosso setor há 10 anos mas o agro como um todo há muito mais e nunca deu para a gente dizer assim olha, eu prevejo que ano que vem vai ser uma catástrofe óbvio que a gente trabalha com umas variáveis por exemplo o tempo o tempo é um fator determinante para você ter uma safra boa ou ruim se a safra for ruim é muito pesado para setores e etc por exemplo faltou milho e faltou soja o Brasil é alto o suficiente é exportador e até aqui nós estamos falando as coisas vão indo muito melhor do que em comum tá certo então em 2018 a gente espera que seja aí bem positivo né para o nosso setor a previsão é de crescer de ajustar umas questões e enfrentar alguns mercados agredir mais alguns que tem potencial e entrar em alguns novos também e com o aumento na demanda tanto interna quanto externa a gente acredita que o Brasil está preparado para atender um possível aumento no consumo da carne de frango especificamente a gente tem uma capacidade ociosa boa dá para crescer muito bem sem dúvida alguma perfeito presidente turra mais uma vez obrigada pela sua participação aqui no sbr e volta sempre prazer reencontrá-la aqui nesse programa muito bom da mesma forma esse foi então presidente executivo da associação brasileira de proteína animal francisco turra e nós voltamos ao programa a gente tchau e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Nós vamos até São Paulo, até somar a meteorologia, falar mais uma vez sobre previsão do tempo. A meteorologista Graziela Gonçalves traz agora o panorama para a região sul do país. Graziela, conta pra gente como fica os próximos dias para a região sul. A atuação do fenômeno Laninha, que acaba então sendo até de fraca intensidade, acaba já trazendo alguns impactos especialmente para o estado do Rio Grande do Sul. As chuvas por lá seguem mal distribuídas e, consequentemente, o nível de umidade do solo, especialmente nas áreas mais centro e sul do estado, ainda segue mais baixo. Por outro lado, as chuvas frequentes entre o estado de Santa Catarina e Paraná vêm dificultando o manejo dos animais no campo e o solo segue muito umedecido. Ao longo dos próximos dias, a expectativa ainda vai ser de chuvas um pouco mais fortes, principalmente entre o centro e leste do estado do Paraná. Os acumulados por lá podem chegar até os 50 milímetros. Por outro lado, nas demais áreas da região, essa chuva ainda segue um pouco mais mal distribuída. Os acumulados mal devem passar até dos 30 milímetros. Para a próxima semana, essa chuva só deve ganhar um pouco mais de força no sudoeste gaúcho, onde esse acumulado também fica em torno dos 70 milímetros, mas grande parte da região já volta a ter chuvas um pouco mais mal distribuídas por conta da formação de um canal de umidade que leva as instabilidades mais frequentes em direção à região sudeste. E agora, na última semana, também do mês de janeiro e início do mês de fevereiro, também vamos ter predomínio de tempo um pouco mais seco no estado do Rio Grande do Sul. Algumas instabilidades ainda podem trazer pancadas de chuva de maneira mais isolada, mas ainda não deve trazer acumulados o suficiente para reverter a situação do solo, especialmente nas áreas mais ao sul. Já o estado de Santa Catarina e Paraná tem acumulados que variam dos 30 até os 50 milímetros. Início de ano, é hora de recordarmos assuntos importantes que foram debatidos e discutidos e falados em 2017. E também, hora de mostrar para você entrevistas que foram bem interessantes. Em setembro de 2017, aconteceu a Semana Nacional do Peixe, uma semana que visa a promoção de espécies nativas e também o aumento do consumo de pescados. Para isso, nós trouxemos aqui no Bom Dia Produtor um representante do setor de pescados que falou sobre o Projeto Paco. Você assiste agora na retrospectiva do Bom Dia Produtor. E acontece em todo o país até o próximo fim de semana, até esse fim de semana, a 14ª edição da Semana Nacional do Peixe. O evento promove o consumo de pescados e também a produção de peixes nativos de cada região. O evento está em sua 14ª edição, mas existe aqui em Mato Grosso do Sul um projeto que já dura 30 anos, que visa desenvolver tecnologia para a produção de peixe. E é esse assunto que a gente fala agora no Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o Projeto Paco e também sobre a Semana Nacional do Peixe, eu estou aqui recebendo o gerente executivo do Projeto Paco, Simão Brum, e também a bióloga e professora do SENAC, Luciana Espíndola. Muito bom dia para vocês. Bom dia. É um prazer tê-los aqui junto com a gente para a gente falar sobre a Semana Nacional do Peixe. Aliás, a Semana aqui foi divulgada no país inteiro, com várias atividades, várias ações, mas nós vamos começar falando sobre produção, sobre sistemas de produção em piscicultura. O Projeto Paco, que é desenvolvido pelo Simão Brum, já dura 30 anos e promove a produção de espécies nativas aqui do Mato Grosso do Sul. Ao longo dessas três décadas, a piscicultura cresceu muito na região centro-oeste e, logicamente, que tem parcela do Simão nesse desenvolvimento. Simão, qual foi a importância do Projeto Paco durante esses 30 anos? Conta para a gente. Bom, há 30 anos atrás, quase não existia técnicas para se produzir peixe. Existia técnicas, mas muito simples. Era só o início. E o Projeto Paco, visando trabalhar com espécies nativas, a gente buscou, sabia que tinha potencial com pintado, com pacu, com as espécies brasileiras. Mas, existia técnicas para outras espécies, espécies importadas, tilápia, enfim. Nós buscamos trabalhar com elas e melhorar as técnicas delas. Então, nesses 30 anos, foi evoluindo muito. Não tínhamos ração, se usava ração de frango. E hoje, já mudou muito, enfim. Quando se fala em biodiversidade, o Projeto Paco é referência nacional. O Brasil inteiro conhece o Projeto Paco. Quais foram os maiores avanços durante esses 30 anos? Principalmente técnicas de produção. Nós desenvolvemos muitas técnicas e transformamos, não uma produção simples, com poucos números, transformamos a piscicultura em piscicultura industrial. Acredito que essa foi a maior contribuição. Quando você produz um pouco, simplesmente para fazer em um sítio ou coisa assim. Hoje, empresas, empresas grandes, produzem peixe baseadas nas técnicas lá de 15, 20 anos atrás. Fala para a gente sobre o pintado real, que é uma técnica que foi desenvolvida pelo Projeto Paco, né? Ah, sim. O pintado real, ele, vamos dizer assim, era um sonho antigo nosso. O pintado, como eu te falei, já era uma busca nossa, só que ele era difícil de trabalhar. Comia somente à noite, rações específicas, mais caras. E o pintado real, na época, levava 14 meses para você completar um ciclo. Hoje, ele fica mais pesado, com 7 meses de cultivo, com rendimento de filé superior. Ele passa a ser um produto competitivo no mundo inteiro, pelo custo de produção. Se você tem um custo de produção interessante, o consumo, enfim, o consumo acaba vindo. Podemos dizer que foi um melhoramento genético no pintado, seria isso? Sim, sim. São evoluções. A gente sempre buscou um peixe, por exemplo, que se... Existe um grande mercado no Paraná, São Paulo, que são regiões um pouco mais frias do que aqui do Mato Grosso do Sul. E próprio Mato Grosso do Sul tem uma região que é fria. O pintado real, ele suporta mais a frio. Então, adoece menos. E esse é um dos avanços. Então, assim, hoje é possível se produzir pintado real no Paraná, no sul do Mato Grosso do Sul, regiões de São Paulo. E essa tecnologia desenvolvida por vocês já está indo para o Brasil inteiro? Sim. Vamos dizer assim, ainda não alcançou o potencial todo dele. As pessoas ainda não perceberam todo o potencial que ele tem. Ele, vamos dizer assim, é um produto... Lógico que ninguém... Não se deve competir espécie com espécie. Mas a tilápia hoje está tendo um avanço muito grande. E o pintado real tem condições de ser produzido com os mesmos custos de uma tilápia, que está hoje na moda no Brasil. Nós estamos na Semana Nacional do Peixe. Nós vamos fazer aqui um bate-bola, vamos conversar um pouquinho. Fala para a gente sobre a produção e, Luciana, convido que você fale para a gente sobre o consumo. Primeiramente, fala para a gente da produção nacional. Como que está a produção nacional? Tem crescido muito ano a ano. Vamos dizer assim, a busca por alimentos mais saudáveis e... Isso vem fazendo com que o consumo avance. As técnicas de produção também melhoraram. Há alguns anos atrás se organizou parques aquícolas para a produção. Enfim, é um conjunto de medidas que tem avançado. Dá para melhorar muito ainda. Tem muito espaço para produzir. Enfim, dá para ir muito longe. Luciana, falando sobre consumo, né? Estamos na Semana Nacional do Peixe, que visa fomentar o consumo de peixes. Segundo a Organização Mundial da Saúde e também, segundo a FAO, o consumo de peixe no Brasil é muito baixo ainda. É de 10 quilos ao ano por pessoa. Isso bem abaixo da média mundial, que é 20 quilos. Você acha que por que as pessoas ainda consomem muito pouco peixe? Bom, primeiro a gente tem que entender que esse consumo vem aumentando lentamente, mas nos últimos 10 anos cerca de 40% já aumentou o consumo. Mas o que leva a um baixo consumo não é que as pessoas não gostem de peixe, é porque eles não têm conhecimento que é fácil, é de fácil acesso hoje com toda essa tecnologia, com todo esse manejo, as pessoas ainda não conseguem perceber o acesso. A população precisa entender que hoje o peixe você encontra de preços variados, a facilidade na produção, em fazer, em cozinhar o peixe é muito fácil. Então, depende muito mais de uma divulgação. E a Semana Nacional vem para isso, né? Para tentar, ao máximo possível, alcançar essa população que ainda não consome o peixe, que deveria ser de três vezes por semana o indicado. As pessoas podem consumir, às vezes, duas em cidades que já têm esse hábito. Outras cidades ainda não têm nem o consumo diário, né, semanal. E qual que é a importância em consumir peixe? Bom, a importância é para a saúde. Primeiro porque o peixe, ele tem vários nutrientes, é uma proteína muito rica e muito saudável. Se a gente for comparar com a carne do gado, a carne de boi, ela é uma proteína muito boa e rica e saudável. Pode ser recomendado para alguma doença, para algum caso específico? Sim, principalmente os peixes mais gordos, com muito ômega 3, com vitamina D. Hoje é indicado para evitar o envelhecimento precoce, para quem quer ser saudável, para o mal de Alzheimer, né, indicado no consumo de peixe. Não quer dizer que ele vai curar, mas ele ajuda a evitar que os sintomas e o envelhecimento precoce, principalmente das células do cérebro, aconteçam. A Luciana estará participando de uma palestra que acontece amanhã aqui em Campo Grande, na Feira Central, para falar sobre o consumo de pescados e a escolha também. Vamos falar um pouquinho sobre a escolha. Quais os cuidados essenciais na hora de comprar o pescado, Luciana? O pescado e o peixe, de uma forma geral, ele é muito perecível. Então, nós temos que tomar muito cuidado na hora de fazer essa escolha, né? Então, precisa-se observar as propriedades, as características fisico-químicas, as características sensoriais, aquelas que são sentidas pelo odor, a visão, o tato, ver se ele não está inchado, se ele não está muito murcho, observar a coloração dos olhos, se os olhos são brilhantes na hora da escolha. Observar se as escamas, se for um peixe de escama, não está soltando facilmente ao toque, porque isso caracteriza que ele já está num processo de decomposição. Observar se o peixe, ele tem um brilho, né? Ele tem que estar brilhoso, ele tem que estar muito bonito. Não pode ter nenhum muco muito característico de decomposição, odores. Tem que estar muito atento, porque senão você vai comprar um produto que pode fazer mal, e com certeza, por ser muito perecível, rapidamente ele pode. E principalmente como ele deve ser armazenado, né? Até a escolha. E para quem prefere pescar o que vai consumir, existe alguma recomendação também? Sim, né? Quem pesca tem que ter mais cuidado, porque quando você tem uma boa procedência, sabe? De onde compra, qual é a sua procedência, você tem todo um padrão de qualidade. Agora, quem pesca tem que tomar muito cuidado no transporte, então o peixe pode ficar muito tempo exposto na temperatura ambiente, isso vai causar uma rápida decomposição, rapidamente ele vai ficar inviável para o consumo, e não pode ficar armazenado muito tempo, né? Quem pesca quer guardar o peixe até a próxima festa, até a Semana Santa, muitas vezes, e aí o peixe, ele pode ficar, não está próprio para o consumo, porque não tem um controle que é feito quando é feito por produção, por exemplo, né? Para a gente encerrar o tema sobre a Semana Nacional do Peixe, Simão, conta para a gente, a Semana Nacional do Peixe também ajuda na produção, em aumentar a produção do peixe em todo o país? Com certeza, sempre que aumenta consumo, aumenta toda a cadeia, fábricas de ração trabalham mais, fazendas de peixe trabalham mais, gera emprego, enfim, é bom para todo mundo. Quem sabe um dia, vai ser, todo dia vai ser dia de peixe, né? Esse é o sonho da gente que é produtor. Tá certo. Luciana vai estar também fazendo uma palestra aqui em Campo Grande amanhã, Conta para a gente, onde será a palestra, qual será o tema? Então, a palestra será na Feira Central, será concomitante com várias ações de encerramento da Semana Nacional, e nós convidamos vocês para ir lá participar do encerramento, que na minha palestra nós vamos falar um pouco sobre esses benefícios do peixe para a saúde, como consumir, como escolher o melhor o peixe e entender a importância desse consumo para toda a cadeia produtiva. Agradeço a participação de vocês, muito obrigado Simão Brum e muito obrigado a bióloga Luciana Espíndola pela presença, foi muito bom conversar com vocês. Ok, obrigado. Até mais. 8 horas e 54 minutos, hora de intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouquinho para falar sobre a produção brasileira de café, que deve aumentar nesse ano em até 30%. Daqui a pouquinho, detalhes, fique com a gente, nós voltamos em 2 minutos. 8 horas e 57 minutos pelo horário de Brasília, pelo horário de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de sexta-feira para falar agora sobre a produção brasileira de café. A Companhia Nacional de Abastecimento de Brasília ontem divulgou os dados que projetam um aumento entre 21% e 30% para a produção brasileira de café, isso com relação à produção da safra passada. Nós temos mais detalhes com o da Silcânipa, que é o nosso correspondente na capital federal. Segundo os dados apresentados pela Conab, a safra vai ter um impacto da chamada bienalidade positiva e deve ficar entre 54,4 a 58,51 milhões de sacas de 60 quilos. O café arábica deve ficar entre 41,74 a 44,55 milhões de sacas. Entre 12,7 a 13,96 milhões de sacas. Está dentro da normalidade, é um ano de bienalidade positiva, nós tivemos um crescimento da produtividade, algumas alterações na área, uma preocupação muito grande do produtor com a tecnologia. Esse número de 43 milhões retorna à produção nossa de 2016. Portanto, não há um cenário de grande safra. E a produção de Conilon retornamos à que nós produzimos em 2014. Então, nós estamos recuperando as nossas exportações, as nossas produções brasileiras de café. O que gera essa boa expectativa? É clima favorável? Foi, sobretudo, bienalidade positiva, é um ano de safra melhor mesmo, e até a fisiologia da planta. E o crescimento da tecnologia no campo, a preocupação do produtor, e o clima. O clima ajudou bastante. No período da floração, tivemos chuvas no bom momento. Dependemos ainda, o café ainda depende de chuvas e fatores climáticos nesse período de enchimento do grão, entre janeiro e fevereiro. Mas tudo indica, pela meteorologia, que nós teremos uma safra bem próxima dessa que está sendo estimada hoje. O levantamento da Conab foi feito em todas as regiões produtoras no mês de dezembro do ano passado. Odacil Canepa para o SBA. Ainda falando sobre agricultura, agora o assunto é sobre a soja. O Brasil se prepara para colher mais uma safra de soja. Aliás, uma boa safra de soja, porque o Brasil está entre os maiores produtores mundiais. Mas, no Rio Grande do Sul, tem alguns problemas. Devido à alta produtividade, também existem alguns gargalos. A repórteria Ana Elisa Nicolotti conversou com um especialista que deu dicas sobre a safra brasileira de grãos. Veja. O Rio Grande do Sul e o Brasil estão, no meio da safra de soja, a mais importante safra de verão. E as especulações são enormes, principalmente em relação ao preço da commodity. Por isso, a gente veio conversar com a analista de mercado, Aníbal Bastos. Aníbal, em meio aos teus estudos, o que dá para a gente falar para o produtor rural, nesse momento, em termos de preço da soja? O preço da soja, a gente viu hoje o seguinte. Em função de produções bastante altas, que vem dos outros anos, inclusive o Brasil, 117, 18 milhões de toneladas, para uma safra desse ano, em torno de 110 milhões de toneladas. O americano com safras excelentes. Estoques de passagem americano, na faixa de 12,7 milhões de toneladas. Estoque brasileiro, 22,3 milhões de toneladas. São muito altos estoques. A gente vem da cotação de Chicago, posição dólar Brasil. Eu não vejo preços melhores para o futuro do que está o mercado trabalhando hoje. Então, é uma tendência de preços baixos, em função do grande volume de soja que nós temos a nível mundial. Depende muito, condições climáticas. Argentina, se fala mês de fevereiro, lá, apesar da laninha, menos chuva, que poderá influenciar no mercado. Porque a Argentina é a maior exportadora de farelo e de óleo de soja. Pode mexer com Chicago. Rio Grande do Sul, nós temos uma dificuldade, poucas chuvas. O mês de fevereiro é fundamental para nós, chuvas para eles, para poder ter uma produção boa. Já existem perdas, já existem quebras. Nós temos regiões, lavouras bem prejudicadas. Ultimamente choveu, mas no sul não foi chuva para eles. Coisas de regiões que não pegaram nada, 5 milímetros, 10 milímetros, não resolve o problema. Mas ainda há tempo de recuperação. Mas a safra, esse ano, vai ser menor no Rio Grande do Sul. Mas, como os estoques estão altos, existe uma oferta grande de grão? Eu não vejo preços acima do que o mercado está trabalhando hoje para a mesa de maio de 2018. Bom, a gente está falando aí de estoques extremamente altos, né? O produtor, ele deve ficar de olho no quê? No dia a dia, fazer alguma projeção, vender o grão? Como analista, qual é a sua sugestão? Ele tem que acompanhar vários fatores. O dia a dia é importante, porque o que é notícia pode mudar. Aproveitar alguma alta do dólar e realizar, fazer a sua venda, baseado no que ele precisa dentro do seu fluxo de caixa do mês, um pico de dólar, realiza e vende uma parte da produção. Fatores climáticos, se nós tivermos fatores climáticos, segura, deixa acontecer. Mas se a soja desenvolver bem, que nós vamos ter uma safra boa, ele é muito arriscado de esperar para vender para frente. Mesmo com a demanda mundial bastante, que se é da China comprando bastante, nós temos exemplo esse ano, que normalmente as exportações encerram em 31 de agosto, esse ano está emendando uma safra com a outra. Nós entramos no mês de dezembro, janeiro, vai entrar no mês de fevereiro exportando. E mesmo assim, os nossos estoques estão bastante altos no Brasil. Quase 23 milhões de toneladas. É muito grão estocado. Vai entrar uma safra que, pela projeção da USDA, é de 110 milhões. É menor que o ano passado, mas mesmo assim é uma safra grande. Então, tem que estar atento e realizando, fazendo as suas vendas. Essa exportação alta aí, tem segurado, de certa forma, a economia? Com certeza. Tem entrado bastante, as exportações aí, é um caixa esse que está entrando. Porque se não fosse a exportação, estivesse somente no mercado interno, hoje o soja estaria coisa assim de R$ 2, R$ 13 mais baixo ainda. Então, a exportação que está segurando os preços ainda nos patamares que nós estamos comercializando hoje. Aníbal, a gente já falava no final do ano passado que a rentabilidade do produtor foi menor, né? Ela deve continuar sendo menor nesse ano de 2018 também? Com certeza. A renda do produtor vai ser menor, porque o preço do soja está bem inferior do que foi começado no ano passado, R$ 75, R$ 78 a saca. No ano passado, chegamos a vender soja a R$ 90, Mas, numa média geral, ficou em R$ 75, R$ 78 a saca de soja. Para estar trabalhando hoje, um soja futuro a R$ 66, R$ 67, é uma grande diferencial. Ela teve um custo dos insumos e um custo do diesel muito elevado para o produtor. Com certeza, o produtor, esse ano, a sua receita vai diminuir bastante a sua lucratividade em função dos preços baixos das commodities. Tá certo, Aníbal. Obrigada pelas tuas orientações, Annelise Nicolodi, para o SBA. Nós falamos sobre a produção de café, produção de soja e agora é a vez do milho. As exportações brasileiras de milho estão em fase de recuperação. Quem traz para a gente agora mais detalhes com relação à safra e também à fase do milho é o zootecnista Rafael Ribeiro, da Escote Consultoria, que faz para a gente uma análise do mercado de insumos. Rafael, muito bom dia para você. Conta para a gente qual é a situação do milho em todo o país. Olá pessoal, eu sou o Rafael Ribeiro, sou do Tecnico e consultor de mercado da Escote Consultoria. Vou falar um pouquinho sobre as exportações brasileiras de milho. Bom, o volume embarcado, considerando a média diária até a segunda semana de janeiro, aumentou em relação à média diária registrada na primeira semana de janeiro deste ano, mas ainda segue menor em relação ao volume embarcado por dia em dezembro de 2017, ou seja, no mês passado. Segundo os dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o país embarcou em média 165,04 mil toneladas, considerando essa média até a segunda semana do mês, frente a 105,10 mil toneladas na primeira semana de janeiro deste ano. Mas na comparação com janeiro de 2017, o volume este ano aumentou 150,3%. A boa disponibilidade interna, pensando principalmente nos estoques maiores e também os preços competitivos do milho brasileiro no mercado internacional são os fatores que ajudaram nessa recuperação, nessa retomada dos embarques ao longo de janeiro. E para este ano, para a temporada, na realidade, 17-18, a Conab estima por volta de 30 milhões de toneladas de milho exportadas, frente ao recorde em 2016-2017 de 30,5 milhões de toneladas de milho exportadas. Ou seja, do lado da demanda, a gente tem aí um fator de sustentação na temporada 2017-2018, tanto do lado do consumo interno, mas também com as expectativas de bons volumes exportados na temporada. Por hoje é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Eu sou o Rafael Ribeiro, sou consultor de mercado da Escola de Consultoria e até a próxima. Obrigado, Rafael Ribeiro, da Escola de Consultoria, direto de São Paulo, que participou junto com a gente para falar sobre o mercado de insumos. E agora nós vamos até a ponta do país, até Roraima. A nossa repórter Rosa Cabral esteve por lá, esteve no estado, e foi conhecer o potencial produtivo do estado, que possui apenas 29 anos. Vamos ver. Norte do Brasil, um jovem estado com 29 anos. A localização geográfica, Roraima. A capital, Boa Vista. Região com potencial econômico para agricultura e pecuária. Tendo a favor da produção o posicionamento entre três fronteiras, estado do Amazonas e dos países vizinhos, Venezuela e a Guiana Inglesa, o estado se beneficia da logística e está sendo considerado a nova fronteira agrícola do Brasil. É o que conta o secretário de Agricultura do estado. Essa posição geográfica do estado de Roraima é privilegiada. Para todos esses, tanto para o Amazonas, como para a Guiana, como para a Venezuela, temos estradas, estradas asfaltadas, bem sinalizadas. Então, estamos de portas abertas aqui para escoar a nossa produção. E o campo que alimenta a cidade é o nosso destino. A viagem é distante, 70 quilômetros de Boa Vista. O guia, o empresário rural Antônio Denário. Ele tem propriedade nos dois lados da BR-174. Sete quilômetros de fazenda de um lado e sete do outro. Então, essas áreas do lado esquerdo são pastagens que já estavam degradadas. Vamos dizer, com as terras mais fracas, nós introduzimos a cultura de soja. Era ano de 1991, quando ele deixou o Goiás para fazer novos investimentos. A Mira foi a região de Iracema. Vamos dizer também que é um espírito aventureiro. Conheceu o Brasil. E chegando a Roraima, eu percebi que é um estado apaixonante. Tem lindas paisagens naturais e também tem um potencial produtivo muito grande. Nós temos excelentes terras, temos um ciclo de chuva bem definido e temos uma luminosidade muito boa aqui. Roraima é o único estado do Brasil que está localizado acima da linha do Equador. E a gente tem um ciclo de chuva aqui também, em período diferente do restante do Brasil. E, além do mais, as terras são férteis e com valor comercial muito abaixo do que o preço de mercado do restante do Brasil. E com a visão de empreendedorismo, uniu grãos e carne a campo na mesma terra. Engorda que nós estamos praticando aqui na fazenda, engorda a pasto somente com proteinado no coxo. E também, no trabalho que nós estamos fazendo de integração, lavoura pecuária, nós já vamos começar para a próxima safra, a engorda em regime de semi-confinamento. E aqui no estado também, para antecipar o ciclo, nós já temos produtores que estão fazendo o confinamento do boi também. O agricultor diz que o potencial de produção do estado está se expandindo, se referindo à safra de soja que alavancou nos últimos quatro anos. Saiu da casa de 12 mil hectares para mais de 30 mil. Esse ano passou para 32 mil hectares. Nós somos o estado que tivemos o maior índice de área aumentada em relação aos anos anteriores. E a expectativa de crescimento é muito grande, devido ao grande número de investidores que estão vindo para o nosso estado, comprar terra para fazer agricultura e para produzir carne também. E nós temos a expectativa, num curto espaço de tempo, já está plantando mais de 100 mil hectares, e nós temos um potencial muito grande para crescer na agricultura. Nós podemos chegar a um milhão, dois milhões de hectares de agricultura aqui no estado. E aproveitando o potencial está o agricultor catarinense Cid Clei. Há três anos, veio em busca de oportunidades e encontrou. De a meia com seu Antônio, está tocando a vida por aqui e, diga-se de passagem, na boa mesmo. Trabalhando de sol a sol no conforto da colheitadeira moderna. Aqui tem tudo o que a gente precisa, é uma máquina excelente. Fertilidade de solo muito boa, muito excelente mesmo. Valeu estar por aqui, dois anos? Valeu a pena, valeu a pena. E está valendo. E a gente espera que continue assim. Ou seja, o investidor que vir por aqui vai encontrar boa terra, boa produtividade? Com certeza, com certeza. Eu aposto que sim. Não vai se decepcionar com o local, não. Fazendo rodízio de culturas, eles têm elevado o número da produção. Em 2016, a soja de primeiro ano foi colhida a 50 sacos por hectare. E neste ano, fechou o calendário com a colheita de 60 sacos. A boa produtividade, assegura o seu Antônio, é devido ao melhoramento da qualidade da terra e do manejo. Nesta área, é possível ver o exemplo. Saiu a soja e já entrou o capim. Nesta outra parte da fazenda, o milho está saindo para a safrinha entrar. Aqui é a de boi. Nós devemos ter uma produtividade em torno de 120 sacos de milho por hectare. Nós temos aqui plantado junto o capim braquiara, que é na variedade marandu, que logo hoje, depois da colheita, a gente já vai colocar o lote de boi aqui em cima para fazer a engorda desses bois. Como é que é a lotação aqui? Inicialmente, a gente pode colocar uma lotação em torno de 3, 4 unidades animal por hectare, para a gente aproveitar esse resíduo do milho e também o capim que está com alto vigor de proteína também, para a gente fazer uma engorda o mais rápido possível. Depois, com o decorrer do tempo, essa lotação vai diminuindo até chegar em torno de 2 bois por hectare. E para quem está de olho nas terras agricultáveis, tem incentivos fiscais, como a isenção do imposto, o ICMS para o produtor. Além disso, a condição maior que eu digo hoje no nosso estado, além da lei 215, que ela é muito importante, é a gente dar o apoio na condição de regularizar a terra da pessoa, do produtor, deixar ele seguro naquilo que ele está comprando. Estou sempre pensando ecologicamente, tudo dentro da lei, mas a gente vai agilizar para que ele não perca tempo, a agricultura não tem tempo para perder. E quem carrega o Brasil sobre rodas, encontra nesse pedaço do Brasil oportunidades de trabalho. Seu selito saiu da Bahia para aproveitar a última safra do ano. Quando lá estão plantando, aqui estão colhendo. Então a gente faz tudo círculo. E aí ganha um dinheirinho a mais? É, um dinheirinho a mais. Compensa? Compensa. Quantos quilômetros o senhor andou para chegar aqui? 4.800 quilômetros. Quantos dias? 18 dias. Com o rio, né? Tem o rio para atravessar, né? Que a gente faz a travessia de Manaus, de Belém a Manaus. E para onde o senhor está levando esses grãos? Para Boa Vista. Grão Norte. Quanto tempo o senhor vai ficar aqui? Até o final do mês. Terminou a colheita, vai embora? Vou embora. Vai para outro campo? Eu vou para casa. Isso é muito bom, né? Vou para casa. 9 horas e 15 minutos, hora de intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouquinho com informações com relação à previsão do tempo para a região nordeste do país. E ainda informações direto da B3 Brasil Bolsa Balcão com a jornalista Sara Kirchhoff. A atualização de mercado e as commodities brasileiras daqui a pouco aqui no Bom Dia Produtor. 9 horas e 17 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor. De volta na sua manhã de sexta-feira para falar agora sobre previsão do tempo para a região nordeste do país. Por lá, as instabilidades voltam a perder força. Mas vamos saber detalhes com a Graziela Gonçalves, direto da Somar Meteorologia. Graziela, conta para a gente a situação na região nordeste do Brasil. Um vórtice que atua na região nordeste fazendo com que os ventos lá em altitude girem de maneira horária e de forma então a trazer na sua borda mais instabilidades. Por isso que então vem chovendo mais entre o estado do Maranhão, Piauí e também o oeste da Bahia. Como o centro deste sistema está em cima desta região, isso faz com que as instabilidades por lá não consigam ganhar intensidade. O tempo seco acabou predominando ao longo desses últimos dias. Só que as chuvas acabaram melhorando a condição do solo sobre essas regiões, mas infelizmente a chuva de uma maneira geral em grande parte da região nordeste ainda segue muito mal distribuída. Inclusive ao longo desses próximos dias até tem previsão de alguns acumulados mais significativos, mas é principalmente entre Maranhão e Piauí. Já o estado da Bahia ainda segue com o tempo mais seco e as demais regiões até recebem algum volume acumulado, porém essa chuva ainda segue muito irregular. Agora na próxima semana a expectativa vai ser que a chuva volte a se espalhar por grande parte então aqui dos três estados, Maranhão, Piauí e oeste do estado da Bahia. Já nestas áreas mais centrais segue ainda essa condição de chuva muito mal distribuída que deve persistir inclusive até o início do mês de fevereiro, quando a chuva perde mais força e os acumulados mal devem passar dos 15 milímetros. Graziella, obrigado pelas informações, pela participação. Na próxima semana nós teremos mais informações com relação à previsão do tempo. São 9 horas e 19 minutos pelo horário de Brasília, hora de sabermos como que estão as negociações do mercado financeiro direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. Vamos até São Paulo falar com a Sara Kirchhoff que traz para a gente atualização de mercado, também os destaques do mercado financeiro nesta manhã de sexta-feira. Sara, muito bom dia para você, quais são os destaques de hoje? Bom dia, Antônio, bom dia a todos. Eu vou começar destacando o mercado do café no mercado físico aqui no Brasil, no mercado doméstico. Enquanto o café arábica tem queda, o café robusta tem alta no levantamento do CPEA, no último levantamento divulgado na noite de ontem. De acordo com esse levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o preço do café arábica aqui no Brasil tem uma queda de 0,33% no dia e de mais de 0,5% no acumulado do mês. O último preço para o café arábica no mercado físico é de R$ 443,82, a saca de 60 quilos. Enquanto isso, o café robusta tem alta de 0,79% no dia, chegando ao valor de R$ 320,88, também a saca de 60 quilos. Só que no caso do café robusta, no acumulado do mês de janeiro, no acumulado do ano de 2018, a queda chega perto de 10%, apesar dessa alta no último levantamento diário. Café robusta tem uma queda forte no acumulado do mês de janeiro no indicador CPEA. Do mercado do café no mercado físico, já vamos para o mercado futuro. Ontem, o único mercado em alta para o café, dos levantamentos que nós divulgamos aqui no Bom Dia Produtor, foi o café robusta na Bolsa Futura de Londres, que teve uma alta bem importante, diferente do café arábica na Bolsa de Nova York e do café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo. Esses dois últimos cafés vieram pressionados pela estimativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, de uma safra recorde aqui no Brasil este ano, de 58 milhões de sacas. Lembrando que o Brasil é o principal produtor e exportador de café arábica do mundo, e isso, é claro, pressiona as cotações nas bolsas pelo mundo, especialmente também aqui no Brasil. Vou começar então com os preços do café robusta na Bolsa Futura de Londres. Depois de uma alta ontem, hoje, café robusta começa a sexta-feira em queda na Bolsa de Londres. Os contratos com entrega em março caem 0,27% neste momento e trazem o valor de US$ 1.788 a tonelada. Contratos com entrega em março, também com queda acima dos 0,20%, 0,22% é a queda para o vencimento de maio, que neste momento aparece por US$ 1.758 a tonelada. E os contratos com entrega em julho têm queda de 0,27% também, por US$ 1.786 a tonelada. Já passamos para o café arábica na Bolsa Futura de Nova Iorque, que, como eu falei, ontem teve fortes quedas, é impactado especialmente por essa expectativa da Conab, e hoje aí começa o dia em queda também, uma queda bem menos acentuada do que aquela que a gente via ontem, próximo da estabilidade, mas ainda assim começando o dia no negativo, o café arábica em Nova Iorque. Os contratos com entrega em março têm uma desvalorização de 0,12%, assim como os contratos com entrega em maio. Contratos com entrega em março, US$ 1,20 por libra-peso. Contratos com entrega em maio aparecem por US$ 1,23 por libra-peso. Contratos com entrega em julho, US$ 1,25 por libra-peso. E contratos com entrega em setembro aparecem por US$ 1,28 por libra-peso na manhã desta sexta-feira. Já passamos para o café BMF Bovespa, negociado aqui na B13 em São Paulo. Tem estabilidade aí nos contratos, uma leve alta de 0,03% nos contratos com entrega em março. E uma queda de 0,03% nos contratos com entrega em setembro, que é aí o mês referência para o mercado do café. Amanhã ainda está lenta para o mercado do café aqui na BMF Bovespa, mas já indica aí poucas variações na manhã desta sexta-feira. Do mercado do café já passamos para o mercado do boi gordo. Ontem o boi gordo no mercado físico teve uma queda e o bezerro teve uma alta. Vou começar trazendo o preço então do bezerro no indicador CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que como eu falei, subiu ontem nesse indicador para o mercado físico. Preço do bezerro por cabeça no estado de Mato Grosso do Sul aparece por R$ 1.111,66 no indicador CPEA. Só que apesar dessa alta, no acumulado do mês de janeiro, no acumulado do ano de 2018, que está recém começando, o bezerro tem uma queda que passa dos 5% nesse mesmo indicador CPEA. O boi gordo aparece por R$ 147,00, o valor da rouba aqui no estado de São Paulo, em uma queda de 0,14% no dia. Só que no acumulado do mês de janeiro, o boi gordo ainda segue em alta no indicador CPEA. E no mercado futuro, ontem o boi gordo teve queda nos principais contratos e hoje o contrato de janeiro aparece sem nenhuma variação. E aí a gente tem os valores dos ajustes anteriores. Contratos de janeiro em R$ 145,50, arroba. Contratos com entrega em fevereiro por R$ 144,80, arroba. Contratos com entrega em março, R$ 143,80, arroba. E contratos com entrega em outubro, R$ 150,75, arroba. E é o mês referência para o mercado do boi gordo. No indicador CPEA, os analistas do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada e também analistas de safras e mercado dizem que os frigoríficos continuam testando o mercado no curto prazo, considerando a lenta reposição entre atacado e varejo durante a segunda quinzena do mês. O mesmo também acontece com o mercado do suíno e do frango, que sempre nessa época do ano as vendas acabam caindo em função do período de férias escolares. Então é normal que os preços também tenham alguns reajustes para baixo. Vou trazer os preços do suíno e do frango. No indicador CPEA também, conforme o último levantamento, o preço do suíno vivo no estado de Santa Catarina, o quilo, permanece em R$ 3,41 no indicador CPEA. Portanto, sem variação em relação ao levantamento de quinta-feira, mas no acumulado do mês de janeiro, o suíno tem alta no indicador CPEA. Enquanto o frango, congelado no estado de São Paulo, tem o valor de R$ 3,56 o quilo, também sem variação em relação à quinta-feira. Só que no caso do frango, o frango tem queda no acumulado do mês de janeiro, no acumulado do mês de 2018. E do mercado do frango e suíno, já passo para o mercado do milho, começando com o mercado físico, também indicador CPEA. De acordo com os pesquisadores, os produtores estão diminuindo a fixação de preços em vários estados e os compradores afirmam que ainda estão com os estoques bem abastecidos. Então, no último levantamento do CPEA, o preço do milho aparece com uma alta de 0,28% por R$ 32,28, a saca de 60 quilos. Só que no acumulado do mês de janeiro, o milho tem uma queda que se aproxima dos 5% no indicador CPEA. Aí está o preço, então, da saca de 60 quilos, no último levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, de R$ 32,28. Como eu falei, apesar dessa alta ontem, o produto segue em queda, uma queda de quase 5% no mês, nesse mesmo indicador CPEA. No mercado futuro, ontem, o milho caiu na Bolsa de Chicago, no movimento de realização de lucros e também de olho no clima na Argentina. Já na manhã desta sexta-feira, vamos ver como estão os preços do milho lá na Bolsa de Chicago, mercado futuro. Depois dessa queda registrada ontem, temos o mercado futuro para o milho? Temos. Nessa manhã de sexta-feira, o mercado do milho tem alta na Bolsa Futura de Chicago. Quase todos os contratos avançam, próximo de 0,5% na manhã desta sexta-feira. Com isso, os contratos com entrega em março aparecem por R$ 3,53 o bushel, enquanto os contratos com entrega em maio aparecem por R$ 3,61 o bushel, contratos com entrega em julho por R$ 3,69 o bushel e contratos com entrega em setembro R$ 3,76 o bushel. Já o milho BMF Bovespa, ontem, quinta-feira, o dia foi de alta para o milho BMF Bovespa e na manhã desta sexta-feira o mercado segue aí nessa movimentação positiva. Com isso, os contratos com entrega em março têm uma alta aí acima de 0,5%, de 0,67%. No ajuste anterior, o valor da saca aparecia em R$ 32,63 e hoje então vem vindo em mais um movimento de alta. Contratos com entrega em maio em valorização de 0,58%. No ajuste anterior, com valor aí de R$ 32,50 o contrato para maio e contratos com entrega em setembro, com pouca variação na manhã desta sexta-feira, uma leve alta de 0,03% e no ajuste anterior o valor da saca estava em R$ 31,73. Do mercado do milho, já passamos para o mercado da soja no indicador CPEA, que ontem teve alta aqui no mercado físico, aqui no mercado doméstico brasileiro. A alta para a soja no indicador CPEA ontem foi de mais de 0,5%, foi de 0,75%. Com isso, a saca de soja no mercado físico, no estado do Paraná, aparece por R$ 67,34 no indicador CPEA. Só que apesar dessa alta no último levantamento diário, a Olha de Nosa segue em queda no acumulado do mês de janeiro aqui no Brasil, uma queda que passa dos 2%. Já no mercado futuro, ontem a soja em Chicago terminou em alta e a soja BMF Bovespa, negociada aqui na B3 em São Paulo, também terminou o dia em alta. Para finalizar minha participação aqui, queria falar um pouquinho do dólar. Ontem o dólar recuou frente ao real e recuou também frente a várias moedas de países emergentes em função da economia da China, que teve um crescimento de quase 7% agora no acumulado do ano de 2017. Esse dado foi divulgado ontem, uma alta de quase 7% na economia da China e isso acabou mexendo diretamente com vários mercados, especialmente dos países emergentes ligados às commodities, assim como o caso do Brasil, do México e também do Chile. E frente a isso, então, o dólar teve queda. E a queda na manhã desta sexta-feira para a moeda norte-americana, a gente apareceu aí na tela agora há pouco, é de 0,15%. Ontem o dólar ficou em R$3,21. Na manhã desta sexta-feira, último dia da semana, a moeda norte-americana aparece em R$3,20, mais R$0,50, já indicando aí para mais um dia talvez de queda para a moeda norte-americana. E ontem o índice Bovespa terminou em queda também, o principal índice aqui da Bolsa de Valores de São Paulo, mas isso depois de bater um recorde histórico, atingindo os 81 mil pontos pela primeira vez. Na quarta-feira, ontem o movimento então foi de queda no movimento de realização de lucros. E na manhã desta sexta-feira, índice Bovespa recua novamente em 0,28%, operando, ah, esse é o fechamento de ontem, perdão, operando então em 80.962 pontos. Esse foi o movimento de queda de ontem, mas lembrando que na quarta-feira, índice Bovespa bateu mais um recorde histórico aí, passando dos 81 mil pontos. Com isso eu vou me despedindo por aqui, Antônio, desejando para você e para o pessoal aí de casa uma excelente sexta-feira, um excelente fim de semana e eu volto na segunda-feira com vocês. Obrigado, Sarah, pela participação, pelas informações. Para você também, ótimo final de semana. E nós voltamos na próxima segunda-feira aqui no Bom Dia Produtor, às 7h15 da manhã, com mais informação do agronegócio, da pecuária, da agricultura para você. Bom fim de semana, obrigado pela audiência e pela sua companhia. É bom lembrar também que daqui a pouquinho você pode acessar o conteúdo desse programa no nosso canal no YouTube, que é youtube.com.br canal do boi. Até segunda-feira. Tchau! Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Leia no fogão, café pra esquentar E a bicharada no quintal Horta pra molhar, tira leite no corral Arreia o cavalo, tem gado pra campeão E aí Tchau!